Olá, pessoas! Boa noite! Como vão vocês? Tem bastante gente aqui. Olá, boa noite, boas-vindas. Como é que vocês estão? Eu vou esperar aquele feedback maroto, assim, né? Pra saber se o som foi, se o vídeo foi, se foi tudo. Eu sei que tem um delay, tipo, grande, mas é melhor esperar do que não tá funcionando, né? Vocês sabem como é isso. Então, se vocês quiserem, me avisem aí se o som estiver ok, se tá tudo massa. Boa noite, Vitor! Ah, valeu aí, deixou o like, obrigado. Olá, estamos on the line. Então, estamos on the line. Boas-vindas, pessoas, bebês. Olá, internet. Bom, hoje vamos falar sobre Pillow. É uma lib sensacional e vamos conversar um pouco sobre manipulação de imagens em Python. Eu queria saber de vocês, antes da gente começar, se vocês estão, tipo, habituados com edição de imagens, se vocês estão habituados com a matemática por trás disso. Hoje, eu pensei em alguns modos de fazer essa live, assim, existem várias frentes que poderiam ser abordadas aqui, tipo, a frente totalmente matemática, álgebra linear, totalmente focada em edição de imagem, totalmente em código Python. Eu tentei mixar essas três partes pra gente poder conversar e fazer um overview interessante sobre o Pillow e sobre várias coisas. Já comecei muito legal aqui com o Miguel, que hoje a gente aprende como passar dos captchas. Não, não vamos aprender. A gente vai aprender a manipular a imagem e essa já é uma questão muito boa aqui que o Miguel deixou, porque o Pillow é uma lib de tratamento de imagem, e aí a gente já começa a falar sobre a live, já. Ela não é uma biblioteca de visão computacional, como o OpenCV, ou não é uma biblioteca baseada em Machine Learning, como o Torch Vision, ou talvez como, sei lá, o Psychic Image. Então, existem várias bibliotecas pra fazer esse tipo de coisa, mas a ideia do Pillow é uma biblioteca pra manipular imagens. Então, é um pouco diferente dessa proposta. O Israel falou que mandou uma mensagem no Apoia.se. Eu não vi, cara. Eu vou visualizar aqui. Assim que eu acabar, eu entro lá e dou uma olhada. Então, por onde, por que caminhos a gente vai passar hoje pra gente conversar? Eu vou começar dando uma introdução do Pillow, explicando pra vocês de onde vem o Pillow, pra onde vai, o que que acontece, como é que funciona. O João falou assim, eu usei Pillow só no Django pros uploads de arquivo, mas a proposta de tratar imagens nunca vi, será novidade. Pô, que massa. Eu queria saber se vocês têm ideia sobre manipulação de imagens, se vocês já mexeram com o Pillow. Porque é massa, porque vocês me ajudam a tocar essa live, porque eu sei que tem gente que sabe muito mais do que eu sobre isso. Então, no primeiro ponto, a gente vai tocar um pouco, entender como funciona o Pillow, como funcionam as bibliotecas e as funções básicas da Lib. Depois a gente vai entender o que que é uma imagem, e aqui eu vou entrar um pouco na matemática da coisa, mas não assustem. Sério, olha aqui de pertinho assim. Calma. Vai ser uma introdução, pra gente entender como é que isso funciona, e de onde vem, pra onde vai. E depois a gente vai falar sobre realces, né, aquelas coisas tipo, ah, vamos criar filtros do Instagram, fazer coisas bonitinhas com imagens, porque a gente pode. E, por último, a gente... Esse realce não sobra isso, né, tipo, dá pra fazer coisas de detecção de bordas, e várias coisas interessantes, mas o Instagram, ele chama mais atenção, né, filtros bonitos, imagens maravilhosas. E, por último, a gente vai falar sobre textos e outras virulas, adicionar borda, colocar texto na imagem. Isso é legal pra quem precisa fazer certificados automatizados. Essa última parte vai ser legal, pra gente colocar algumas coisas. Eu uso o Pillow na minha API pra diminuir a imagem, criando uma thumbnail e colocando uma marca d'água. Pô, isso aí, Thiago. É bem esse espírito do Pillow, ele vai tratar a imagem de uma maneira bem massa. Bom, a gente vai conversar, mas antes eu preciso fazer aquele jabá de sempre, e falar sobre as campanhas de financiamento coletivo, porque se a gente tá aqui, é porque existem pessoas de bom coração que apoiam esse projeto. Falar cinco a um por mês, se tu quiser mandar um Pix, um real, eu aceito. E se tu tiver problema pra ler o código que tá aqui, o copia e cola tá tudo aqui embaixo. Então, bom, todas essas formas de apoio, apoia-se o PicPay. Por favor, ajudem o projeto, isso faz com que a gente consiga ir pra frente. E obrigado a todas as pessoas que apoiam, do Ademar Peixoto ao Yuri Barros. Obrigado a todas as pessoas. Tamo junto e é isso. Valeu demais. Então, massa. Pillow. O que significa Pillow, né? Pillow é travesseiro, né? Pra quem é mais chegado do inglês, uma almofadinha, assim, né? Pra deitar no sofá. Não é exatamente sobre isso que a gente vai falar, pra quem nunca viu. Mas, vamos lá. O Pillow é uma biblioteca pra manipulação de imagens no Python. Eu vou repetir o que eu disse alguns segundos atrás, porque pode ser que tenha pessoas que pulem essa parte, aquela introdução do vídeo. Mas o Pillow é uma biblioteca pra manipular imagens. Ou seja, a gente pode cortar imagens, botar texto, virar imagens, tratar imagens, botar filtros e fazer coisas. Não é uma biblioteca pra visão computacional. Não vai, por exemplo, reconhecer um objeto, falar, olha, isso aqui é um copo, essa cara é de uma pessoa, isso aqui é um microfone. Não. Isso a gente consegue fazer com o OpenCV, por exemplo, que é uma biblioteca que trabalha com aprendizado de visão computacional. A gente tem o PyTorch, que é uma biblioteca de machine learning, que trabalha com tensores. e ela serve pra fazer deep learning, machine learning, coisas de aprendizado com imagens. E a gente tem o Scikit Image, que também serve pra isso. O Pillow é uma biblioteca, não vou dizer que ela é mais simples, porque no futuro eu quero conversar com vocês sobre o OpenCV, por exemplo, e todo o conteúdo básico, introdutório, ele vai estar nessa live. Então, as coisas interessantes sobre a parte do processamento de imagem tá aqui. O Pillow é um fork de uma grande biblioteca que deixou saudades no Python 2, que é o PIL. Então, P-I-L significa Python Image Library, ou Biblioteca de Imagens do Python. E ela tá em constante atualização, assim. A versão atual do Pillow é a 8.3.2, ela saiu há 4 dias atrás, 5 dias atrás, não sei que dia você tá vendo isso. E a primeira versão do Pillow é de 1995, do Pill, na verdade. E em 2009, eles fizeram esse fork pra manter o Pillow, o Pillow ativo, porque o Pillow não tem muitas manutenções, ele tá sendo deixado, esquecido, porque ele não migrou pro Python 3 até hoje. Ele tem uma licença um pouco diferente, é uma licença aberta, ela é compatível com a licença MIT, e eu esqueci de colocar ela aqui, mas como ela é muito antiga, então remete a algumas coisas mais... Mas ela é livre, tanto pra uso comercial, quanto pra estudo, pra tudo, código aberto, vocês podem acessar e olhar lá, tá tudo permitido. Bom, pra gente começar toda essa brincadeira, a gente tem que instalar o Pillow. Uma das grandes coisas que eu acho do Pillow que talvez seja mais legal, é que, por exemplo, se a gente fosse trabalhar com OpenCV, que é uma outra lib de manipulação de imagem, não exatamente com o mesmo propósito, mas tem muitas coisas que convergem dentro das duas libres, é que o OpenCV é meio difícil de instalar no Windows, e aí tem algumas coisas no Mac que não funcionam muito bem, eu gosto bastante do Pillow porque ele é simples, é pip install pillow ou poetry install conda install, depende do gerenciador de pacotes que tu tá usando, eu vou usar o Poetry, mas tu pode usar o que se sentir mais à vontade, Poetry Edge Pillow, poderia ser pip install pillow, onda install pillow, da maneira que achar melhor e se sentir mais confortável com isso, pode ficar tranquilos, então já tá baixando essa última versão que saiu, vai levar uns segundinhos pra instalar e daqui um minutinho tá bala, demora um pouquinho né, pra baixar, é uma lib um pouco grande, mas tá resolvendo dependências aqui do Poetry, enquanto isso, enquanto a lib instala, eu vou mostrar pra vocês aqui o mais simples dessa biblioteca e como é que a gente pode usar ela e de onde ela vem, pra onde ela vai, o que que acontece, basicamente o Pillow ele tem esse objeto que lembra que eu falei que ele é um fork do Python Image Library ou do Pill, eles continuam mantendo essa mesma estrutura até hoje, então você pode usar o mesmo código pra quem tinha código antigo do Pill trazer pra cá, então a API continua a mesma e tudo vai acontecer dentro desse objeto que a gente vai chamar de Image, que é um objeto de figura, imagem ou como você quiser chamar, ele é um módulo que contém várias coisas, então aqui a gente pode usar o Open pra abrir, a gente pode criar uma nova imagem com New, a gente pode fazer algumas coisas diferentes e tudo isso tá dentro do módulo de imagem. Basicamente, é isso, o Pillow é muito simples, então eu vou abrir aqui o código com vocês e vou... Ah, tinha umas coisas que eu tinha que importar pra cá e eu esqueci, acabei esquecendo, vou fazer isso agora. Então... porque eu precisava de uma imagem, sem uma imagem a gente não vai conseguir trabalhar. E eu separei uma imagem porque eu sei que vocês adoram beijinhos, então eu trouxe imagens de beijinhos pra gente poder discutir e abrir aqui e ver como que elas funcionam. Massa. Trouxe tudo pra cá, deixa eu dar uma... Beleza. Todas as imagens que eu quero trabalhar estão aqui. Bom, o primeiro exemplo que a gente vai gerar aqui, então ctrl-c, ctrl-n, exemplo 01.py. É esse exemplo básico em que a gente abre a imagem e vê o que tem dentro dela. Basicamente, aqui, é frompill import image, que é o módulo que vê a imagem. Tem como verificar o tipo da imagem? Como assim, André? Tu diz a extensão? Se é png? Se é... Dá pra ver isso, sim. E aí, bom, eu vou chamar isso de in e vou trazer image.open do módulo image. Abra a imagem e a imagem se chama beijo.jpeg. E aí, se a gente quiser ver, aqui no slide ele tá um pouco diferente, ele dá um show, dá um save. Eu vou mudar só um show pra gente entender o que que tá acontecendo aqui. Então, im.show. E dentro desse esquema de show, ele vai mostrar a imagem pra gente. Então, poetry shell, vou entrar no meu terminal aqui e vou rodar. Python exemplo 1. Tá vendo que ele tá demorando um bocado, né? Isso é proposital. Ele demorou um tempão pra abrir a imagem que eu queria, porque a minha imagem é avassaladoramente grande. Tá vendo que ele teve que redimensionar aqui, pra caber a minha imagem. Essa imagem tem uns, sei lá, 20 megas. Ela é uma imagem muito grande. Então, se a gente quiser saber isso aqui, por exemplo, eu poderia vir aqui e dar um print pra gente ter uma noção do que que tá acontecendo aqui dentro. im.size, que é o tamanho da imagem. Então, vou rodar aqui. Essa imagem tem 6.000 por 3.368. É uma imagem bem grande. bem grande. Essa imagem deve ter uns 20 megas. LS menos H. H. Deixa eu ver. Essa imagem do beijo, ela tem 5 megas. Ela é uma imagem muito grande. Então, pelo fato dela ser uma imagem muito grande, você viu que isso demora um tanto pra carregar e tudo mais. E se vocês forem tentar fazer isso, uma coisa interessante que muita gente pode ter o erro de tentar dar um show e a biblioteca não conseguir abrir a imagem. Se a biblioteca não conseguir abrir a imagem é porque você não tem um image kit configurado na sua máquina, principalmente no Linux, dependendo da distribuição, isso pode acontecer. E no Mac também, mas se você dá um Brill, image stick, ele funciona, vai resolver o problema e tá tudo massa. Então, vocês viram que eu posso fazer isso aqui, eu posso abrir a imagem, posso mostrar a imagem, embora, bom, vocês viram que essa não é uma imagem muito fácil de manipular porque ela é absurdamente grande. Tá tudo bem, tá tudo certo, a gente vai conseguir lidar com essa imagem, mas eu queria que essa imagem fosse um pouco menor porque, bom, vocês viram que é praticamente impossível manipular o beijinho aqui. Então, eu vou, no meu próximo exemplo, ah, uma coisa que eu não mostrei aqui é que eu posso usar isso aqui, image.save e salvar essa imagem dentro de uma outra imagem, sei lá, beijo.jpg, por exemplo. Vou fazer isso aqui só pra gente ver o que que acontece, eu vou tirar o show daqui porque o show nessa imagem, do jeito que ela tá agora, nesse exato momento, isso é um problema. Uma outra coisa que eu poderia fazer aqui é converter essa imagem pra png, por exemplo. Simples assim, eu abri ela em jpg, salvei ela em png, a partir do momento em que eu rodar isso aqui, eu vou ter a imagem png aqui dentro. simples, básico, objetivo, sem muita volta, né? Tá vendo que demora pra manipular essa imagem porque essa imagem é ridiculamente grande, não precisa de uma imagem de 6 megas pra saber, sabe, pra ver isso aqui. Bom, ele já criou esse beijo .png, eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir meu gerenciador de arquivos aqui, porque aí a gente consegue ir vendo as coisas que estão acontecendo e sendo geradas aqui. Bom, a gente tem esse beijinho aqui em... Nossa, tá pra abrir no gimp? Por que será? Então, eu tenho esse beijo em jpg e eu tenho um beijo em png, já que a gente já pode mexer nos dois. Isso já é muito massa, tá tudo aqui, são imagens ridiculamente grandes e tá tudo certo. Beleza? Entendemos como abrir, como salvar. O segundo passo que eu ia deixar aqui era pra gente entender como funciona esse esquema, então o open, ele vai abrir a imagem do beijinho, o show mostra a imagem, então o show, a gente não costuma muito usar o show, ele é uma maneira de debugging, não tem porquê ficar mostrando a imagem toda hora e o save salva a imagem do mesmo jeito que veio, salvou. Se a gente quisesse converter o tipo, que foi o que eu coloquei aqui já, a gente colocaria, olha, .png, se eu quiser salvar isso como gif ou se eu quiser salvar isso como, sei lá, o Pillow dá suporte pra mais de 20 extensões, então é muito complicado. O Thiago perguntou assim, dessa forma você não está só trocando a extensão, está realmente alterando o formato da imagem? Então, Thiago, essa pergunta é uma pergunta bem pertinente e o Pillow, ele vai usar o topo do arquivo de extensão, então imagina que esse arquivo se chamasse beijo.png e ele estivesse salvo em jpeg. O Pillow vai ler o cabeçalho do arquivo e vai salvar. Então, quando eu faço essa conversão, só colocar a extensão já faz ele converter pra um outro formato. A gente poderia abrir o binário aqui da imagem se tu achar que é interessante, mas ele já converte e não precisa se preocupar com isso porque ele já faz isso. E, bom, e aí o que acontece? Depois desse passo, a gente vai redimensionar essa imagem porque está impossível trabalhar com ela, vamos deixar ela um pouco menor. e eu deixei esse exemplo logo de começo pra vocês verem que, tipo, mexer com imagem é ruim porque é grande, né? Então, imagina colocar essa imagem no banco de dados, 5 megas, isso aqui acaba com o seu banco de dados. E tratar imagens é sempre um pouco mais difícil do que deveria. A grande sacada aqui pra redimensionar a imagem é a gente colocar o tamanho que a gente quer redimensionar. Então, por exemplo, eu quero tirar desse tamanho e ir pra Full HD, por exemplo, que é 1280x720. Eu posso fazer isso de uma maneira bem simples. Bem simples. Seria interessante abrir o cabeçalho do binário? Tudo bem, a gente pode abrir aqui. Deixa eu abrir com o editor de texto de edit. Ok. Então, eu vou abrir aqui o beijo ponto Ih, não vai abrir? Ou tá demorando mesmo? Acho que tá demorando. Aqui. Ele abriu e travou o meu editor, mas já dá pra ver aqui que a linha inicial aqui é ponto png aqui. A barra 89 png. Então, tá tudo aqui. Ele já funciona e ele fez a conversão automática. Bom, ele bugou o meu editor de texto aqui, mas tá tudo bem, a gente vai sobreviver sem ele. Então, a gente já consegue fazer isso aqui. Tem um head da imagem pra gente ver isso de uma maneira mais simples. Ipython. Vamos lá. Então, aí eu preciso entrar no poetry. Poetry, tchau. Tem várias coisas que podem ajudar a gente aqui no modo imagem. Então, por exemplo, Ipython. Vamos lá. Coisas que eu não planejei e eu me divirto por causa disso. Então, from peel import image. Se a gente der um image, vou fazer o seguinte, im recebe image open e beijo.jpg. Então, im aqui, se a gente der um tab aqui, vocês vão ver que tem muita coisa aqui sobre informação, mas existe um atributo chamado info. E aí, ele dá algumas coisas pra gente, jfif, algumas coisas que não fazem muito sentido. Se a gente quiser saber o size, a gente tem o tamanho da imagem. Se a gente quiser saber alfa de cores e várias outras coisas, a gente pode ver. mas, tipo assim, a gente vai passar por isso mais lá pra frente. Eu acho que a gente não precisa se estender nisso. Mas, existem muitas coisas aqui, o modo RGB e tudo mais. Mas não tem um ponto red aqui. Ah, me mostra qual é o tamanho dessa, qual é o cabeçalho. Ele já sabe isso por causa do formato do arquivo. Então, se a gente vier aqui em format, ele me deu o que é jpeg. se eu abrisse, por exemplo, em png, png.format.em.png. Então, ele mudou o tipo do arquivo de maneira simples, assim. Ele não, ele faz essa conversão de maneira implícita, né? Tu só fala qual é o arquivo que você precisa abrir ou salvar e ele já faz isso pra você sem se preocupar. Eu gostei desse vocês, ah, duvido que faça isso. Então, pra gente fazer o resize da imagem, pra gente poder trabalhar com ela, eu vou fazer o seguinte, in, que é essa imagem, resize, resize, e aí eu vou trabalhar, sei lá, isso precisa ser uma dupla com x e y, ó, x e y, e aí, bom, eu vou pra 1280 por 720, 720, e já vou salvar essa imagem aqui com outro nome e eu vou chamar ela de beijo menor.jpeg. E aí, vou rodar esse exemplo, python exemplo1.py, bom, vocês vão ver que vai demorar um tempo porque essa imagem tá num tamanho escandalosamente grande, eu vou cancelar isso aqui, porque eu quero salvar isso em jpeg, porque jpeg é menor, porque ele não tem o nível de transparência do png, né? Então, fica mais simples de manipular. Vai demorar um tempo porque essa imagem é ridiculamente grande e tá tudo bem. É uma imagem grande e com uma resolução muito grande, não só por causa do pixel, mas ela tem muita informação porque ela é uma imagem tirada de uma câmera, né? Então, tipo, ela não é uma imagem otimizada pra web, o que faz ter muito mais problema pra gente manipular isso aqui. Então, massa, a gente tem isso aqui, a gente tem o beijo menor e a partir de agora a gente vai sempre trabalhar com esse beijo menor porque faz muito mais sentido a gente trabalhar com o beijo menor. Então, exemplo, ctrl-c, ctrl-n, exemplo, 2.py. E aí eu vou fazer o seguinte agora, aqui, eu vou pegar isso aqui e vou trabalhar com o beijo menor. Só pra vocês terem uma noção do que vai acontecer e como vai ficar melhor de manipular essa imagem. Então, im.show e agora a gente tá trabalhando com a imagem pequenininha, pequenininha, pequenininha comparado à resolução que a gente tinha antes, sei lá, de 6.000 ela diminuiu pra 1.000, então é escandalosamente menor. Então, não é beijo menor? Qual foi o nome que eu dei pra isso? Beijo, beijo menor.jpg. Será que eu escrevi errado? Beijo menor.jpg. Ué, ele deveria ter salvado a outra imagem. Aqui, beijo menor.jpg. Vamos ver se apareceu, beijo menor. E eu rodei o exemplo 1 de novo, porque, sim. Beijo, exemplo 2, e agora a gente já tem uma imagem que dá, tipo, é mais simples de manipular. Em teoria, ela já é bem menor, embora ela seja bem grande. Ela ainda é uma imagem bem grande. Aqui eu dei resize dessa imagem, e o que aconteceu aqui quando eu, ah, isso é uma outra coisa que eu esqueci de falar pra vocês. Essa imagem, o beijo menor, ela ainda é muito grande, porque o que eu deveria ter feito era isso aqui. Ah, sei lá. Image resized recebe isso aqui. Tudo no pillow gera um novo objeto. Então, o que eu preciso salvar é a imagem menor. Então, eu vou rodar o 1 de novo, a gente vai... Ó, você viu que já foi bem mais rápido. E agora, quando eu rodar o 2, pronto. Olha que rápido. Então, a gente já tem um beijinho aqui pra vocês. Um belo beijo. Vocês viram que agora dá pra trabalhar nessa imagem, né? O beijo 1 é muito grande, mas o beijinho devia ter salvado com beijinho. Seria mais interessante salvar com beijinho. Então, basicamente, o que a gente precisa fazer pra redimensionar a imagem é dar um resize e toda operação no pillow, que é uma coisa interessante, ele gera uma nova imagem. E isso quer dizer que eu posso concatenar métodos aqui dentro. A gente vai ver isso mais pra frente, mas se eu quiser chamar o resize, o resultado disso aqui, ponto show, ele já me dá uma outra imagem, e assim a gente consegue indo, viajando entre imagens. Então, o que facilita e faz com que a gente tome decisões, sei lá, de maneira mais rápida, talvez mais eficiente. Bom, o quarto passo fundamental que eu reservei pra vocês é o rotação de imagem. Por que rotação de imagem? Porque rotação é uma coisa simples, né? Sei lá, quantas vezes vocês precisaram rotacionar uma imagem? Todo editor de imagem que tu pega, ele tem uma uma um jeito de rotacionar imagens por mais simples que seja, né? Tipo, ah, rotacionei, rotacionei, rotacionei. Quase todos os editores tem essa funcionalidade. Nem um editor, né? Visualizadores de imagem tem essa funcionalidade. O que significa que é uma é uma funcionalidade útil e relativamente simples de se ter e de se fazer aqui, né? Bom, o que a gente precisa fazer? Basicamente, o image também tem um método chamado rotate. Então, o que a gente pegou, a gente pode simplesmente rodar a angulação que a gente quer. A angulação, sei lá, ela vai até 360, né? Pra um lado e menos 360 pro outro. Acho que ninguém vai rotacionar 360 porque, bom, dá a mesma imagem que você tinha antes, mas você pode fazer isso. Então, vamos lá. Dentro desse exemplo que a gente tem aqui, a gente deu esse show, mas eu poderia usar o image aqui pra fazer o seguinte. Image.rotate, então, rotate, e eu passo o número em graus. Em graus. Quantos graus a gente vai virar? Eu vou virar 45 pra gente ter uma noção e uma coisa, aquilo que eu tinha falado de poder encavalar métodos é isso aqui. Então, eu não preciso mais do show aqui. Eu simplesmente falo, roda 45 e mostra a imagem pra mim. Massa. Rodou 45 pra cá, assim. Então, 45 no sentido anti-horário. se eu mandasse a menos 45 ia rodar 45 no sentido anti-horário. Então, menos é no sentido horário, mais é no sentido anti-horário. Fez sentido? Só que você tá vendo que ainda ficou zoado, né? Porque, por exemplo, pô, a imagem ficou meio torta, ficou umas bordas, ficou meio estranho, cortou a imagem. Isso acontece mesmo. Tá tudo bem. Só que aí, vamos tentar 90 graus aqui, só pra ver o que acontece. porque, nesse caso, ele teria que manter a mesma proporção, né? Da imagem, sei lá, 1280 por 720. Então, vamos rodar aqui. Massa. Não aconteceu. Ele continuou com a imagem do tamanho que ela tava, adicionou bordas pretas, mas seguiu a mesma formatação, a mesma coisa que a gente tinha antes. O que a gente pode fazer aqui? Aqui dentro do Rotate, existe um Expand. E a gente fala, olha, True. Se eu pedir pra ele expandir, ele vai cortar toda essa borda preta e vai me dar exatamente a imagem que eu preciso. Bom, aqui ele deu um espaço a mais, né? Porque não tá cabendo na resolução do meu monitor deitado. Mas se eu mandasse qualquer angulação, assim, ele saberia resolver. Então, se eu mandasse 45 com Expand, ele geraria a imagem inteira com toda a borda possível, porque tem muita borda, porque a imagem ficou, tipo, bem na diagonal, mas ele conseguiu expandir. Ele preservou a imagem inteira, rotacionou e adicionou preto aonde precisava, onde não tinha, onde não dava pra fazer isso. Então, basicamente, o que a gente tem nessa expansão é isso. Se a gente pedir pra ele expandir, ele vai colocar a imagem inteira, construir a borda inteira no pedaço que solta. Ele preenche de preto, eu coloquei verde aqui, mas só pra gente conseguir ter uma noção do que está acontecendo melhor. Minha irmã está mexendo porque eu estou acompanhando a rotação. Eu também estou, estamos juntos aqui, acompanhando a rotação da imagem. Então, é isso que a gente pode fazer com o Pillow. Esse é o básico das operações, tipo, simplórias do Pillow. Uma outra coisa que a gente pode fazer pra manipular imagens de maneira simples é fazer Flip, Flip na horizontal, Flip na vertical. São operações que fazem transposição da imagem. Ou seja, eu tenho a imagem aqui, ele flipa a imagem como se virasse ela de ponta cabeça ou se virasse ela na horizontal. Então, tu pode fazer na horizontal e na vertical. Vamos ver como é que isso funciona e como que são os transposes aqui. Basicamente, é a mesma coisa que a gente tinha aqui no Rotate, mas é o transpose. Então, image transpose, transpose. Então, a gente vai transpôr a imagem pra alguma coisa e é muito legal porque o objeto image já tem as coisas que a gente precisa. Então, por exemplo, se eu preciso dar um flip left, right, então, direita na esquerda, esquerda na direita, depende de como você quiser interpretar isso aqui. Tu pode levar pelo lado da imagem, pelo lado do beat, o que tu achar melhor. Então, flip left, right. Então, o que eu vou passar aqui pra transpor é isso. Image.flip left right. Passa. Vamos ver o que que acontece. Flipou. A imagem tá, tipo, do outro lado. O que eu poderia fazer aqui, eu vou dar um show dos dois lados porque, senão fica esquisito, né? Fica difícil de notar a mudança de uma imagem que, tipo, a gente não tá vendo toda hora. mas, basicamente, essa é a imagem original e essa é a imagem transposta na direita e esquerda. Bom, a gente já conseguiu aprender o sentido mais básico da manipulação que é esse. E se a gente quisesse fazer o contrário, que é flipar de cima pra baixo, a gente tem o top bottle que vai fazer o ao contrário disso. Então, por exemplo, flip top opa, tudo maiúsculo top fórum e aí a gente vai ter esse efeito aqui que é o de virar. Então, eu vou dar um show. Eu vou comentar essa linha, vou dar um show nos dois. Então, a gente tem o original e que é essa imagem e a gente tem essa imagem que é a imagem transposta de cabeça pra baixo. Então, basicamente, se a gente precisasse rotacionar a imagem, a gente teria como fazer. Se a gente precisasse flipar a imagem, a gente também tem como fazer isso de uma maneira bem simples e rápida. Tem algumas outras coisas aqui que a transposição pode fazer que são as operações de literalmente ah, eu preciso mudar 90 graus, 180 graus, porque o flip ele inverte a imagem, ele vai inverter a matriz, a gente já vai falar sobre isso, mas o rotate ele literalmente rotaciona 90 graus e faz com que seja possível a gente fazer essa operação. Então, por exemplo, a rotate vamos lá, image.rotate e a gente dá o 90, então só precisa fazer isso aqui, 90 show. Se a gente rodar, ele vai dar essa e a imagem aqui. Então, a gente tem a imagem transposta em 90 graus. Se a gente quisesse fazer isso aqui em 180, a gente também teria como. e vocês vão ver que eu vou colocar aqui, porque algumas pessoas podem confundir o flip com o rotate, então eu vou colocar os dois aqui. O que que acontece? Essa é a imagem original, então a gente tá pra cima mandando beijinho. A imagem flipada é essa aqui, você tá vendo que ele flipou a imagem, ele inverteu literalmente e o rotacionou, ele tá com a mão, você tá vendo que ela tá do outro lado, então um literalmente rotaciona a imagem e o outro ele troca os lados da imagem, então ele vai fazer esse esse split, flip, como vocês preferirem chamar isso aqui. Basicamente, essas operações mais básicas que a gente pode fazer com o pillow, então é girar a imagem, flipar a imagem pros lados, rotacionar a imagem e poder converter e redimensionar, são as operações mais simples que a gente precisa. Finalmente, no skate ele tem mais habilidade, bem mais, Felipe, também acho. Ah, boa noite, Marcos. Como é que tu tá? Tô ótimo, e você? Então, a gente tem esses casos aqui, basicamente, eu fiz isso aqui pra vocês entenderem o fundamento, o comportamento das imagens, depois vocês podem pegar o slide lá, tá tudo isso lá, e tem alguns exemplos do que acontece quando a gente flipa, rotaciona, faz o transpose, transverse, é basicamente isso. Só que aí, eu dei essa introdução aqui pra gente entender como funcionava o pillow, mas a gente precisa entender de fato o que é uma imagem. E aqui, eu vou olhar aqui no coração de vocês, aqui pertinho, assim, e falar, fiquem, tenham calma, se tiver pergunta, eu vou responder a pergunta, vamos lá, é o básico de como o computador vê a imagem, e eu sei que isso é um pouco assustador, dependendo de qual nível você tá, mas tá tudo bem. É um pouco de teoria, mas, não muito. Vamos lá, o que que é uma imagem, de fato? Uma imagem é um monte de pixel, não sei se já pararam pra pensar nisso, que uma imagem, é literalmente, ela tem uma largura e uma altura, um X e um Y, legal que dá pra dar beijinho de todos os ângulos, adorei. A gente tem altura e largura, e dentro disso, cada número dessa altura e largura representa um pixel. Aqui eu tentei representar uma imagem que tem dois por dois, ou seja, dois de largura, dois de altura, e aqui cabem quatro pixels, porque cada um aqui, então, um, dois, três, quatro. Quatro pixels, dois embaixo, tipo, dois na horizontal, dois na vertical. É basicamente isso que a gente tem aqui pra olhar e tentar entender o que é uma imagem. Ah, mas o que que é um pixel? Um pixel, ele é representado por um valor dentro de uma matriz. Tudo bem, vamos lá. Como é que o computador entende a imagem pra gente chegar nesse caso? O computador sabe que a gente tem esse esquema todo porque ele vai ler a imagem e a imagem tem tudo isso no corpo da imagem, no binário da imagem diz, então, essa é uma imagem dois por dois, tal, tal, tal. E aí, qual que é o tamanho? A gente pegou o size pra ver toda aquela maluquice da imagem que tinha seis mil pixels e tudo mais. Então, ele tem dois por dois, é exatamente o que a gente tá vendo aqui, um, dois, um, dois. Ele tem RGB, ou seja, o modo dela é RGB. Poderia ser RGBA, se fosse PNG, porque tem transparência, e poderia ser preto e branco, como essa imagem que a gente tem. Poderia ser tons de cinza. Existem várias maneiras de ver essa cor. Poderia ser CMYK, que é o padrão da impressora, quando a gente vai imprimir. E tem essas coisas. E a gente tem uma quantidade de bits, que são oito bits. E o que isso quer dizer? quando eu digo que tem oito bits. Quero dizer que dentro de cada um desses pixels, eu tenho dois elevado a oito, porque são bytes. Então, são 256 combinações possíveis dentro de R, G e B. Calma. Tá tudo bem ainda. Basicamente, é isso que a gente tem. Essa imagem representada no plano cartesiano. Aqui a gente não tem nada, e aqui a gente tem um. Um seria o equivalente a estar com tudo ligado. Ou seja, o R, o G e o B, todos eles ligados, dá branco. 100% de todas as cores é branco. E a ausência total de todas as cores é preto. Então, basicamente, a gente tem 0, 1, 1, 0. Essa é a nossa matriz que gera a nossa imagem. Se não estiver sendo muito claro, por favor, façam perguntas, porque eu gostaria que todo mundo entendesse isso. basicamente, o que ele está tentando representar aqui é uma matriz com esses números. 0 e 1, o que seria 0, 255, 2550. Essa é uma representação dessa matriz aqui. Então, a gente tem 0, 255, 2550. Não exatamente essa matriz, em teoria, é ela. A gente tem aqui o modo de imagem e o NumPy, que é uma biblioteca sensacional de manipulação de números, NumPy. Números de Python combinam muito bem. Ela tem um array e a gente pode pedir para ele converter essa imagem em um array para a gente tentar entender o que está acontecendo aqui dentro. E ele está falando, olha, na primeira linha, o primeiro elemento tem 0 no R, 0 no B e 0 no G. Então, o R, G e o B todos são 0. Na segunda, ele está falando que é tudo 255. Então, 255, 255, 255, o que faz isso aqui ser branco. E aí ele veio para a segunda linha. Pode interpretar como linha, como coluna, o que você quiser. Agora não faz muita diferença. Então, aqui, na segunda linha, a gente tem 255, 255, 255, que é tudo ligado e depois a gente tem tudo desligado com 0, 0, 0. O JK9 fez uma pergunta. Ah, massa. Então, ele vai em uma escala única de cores, exemplo, azul, roxo e vermelho? quando a gente está fazendo o RGB. Então, a gente vai chegar lá no RGB, mas basicamente, por exemplo, se fosse azul, seria R, G e B, B de blue, é o último, então o último seria 255. E aqui seria 0, 0. Se fosse roxo, que é vermelho com azul, então teria uma combinação de vermelho com azul, sem verde. E assim, ele vai montando essa escala das imagens. Não sei se ficou claro, JK9, mas tamo junto. E aí, bom, o que acontece? Quando a gente rotaciona uma imagem, a gente tem basicamente uma matriz, que é 0, 255, 255, 0. E quando eu falo, olha, faz a transposição pra mim. Lembra que eu falei alguns slides atrás que a gente poderia transpor essa imagem? O que daria essa ideia de poder virar ela? A rotação de 90 graus? Basicamente, o que a gente tá falando é uma equação que inverte a nossa matriz. Tá, beleza, tá confuso. Calma, vamos chegar lá. 0,255, tá vendo que ficou 2, 5, 5, 0, 0, 2, 5, 5? Então, ele virou aqui. A matriz, ela tá de um jeito que se chama transposta. O que quer dizer transposta? Quer dizer que eu peguei a matriz que tava com todas as linhas e colunas direitinho e transformei ela em uma matriz diferente com números em outras posições. Calma aí que a gente vai entender como isso funciona e o que que tá acontecendo aqui. Uh, é, produto vetorial. É, é isso aí mesmo. A ideia principal aqui, eu trouxe essa imagem 2x2, inclusive ela tá aqui pra gente conseguir olhar e deixa eu abrir ela com um gerenciador de imagens. Basicamente, ela é isso aqui, né? Então, ela tem alguns pixels, ele não aumenta mais do que 2.000 porque essa imagem é literalmente uma imagem de 4 pixels. Eu vou abrir o Gimp aqui. O Gimp vai ser nosso bom amigo hoje pra gente poder ver isso aqui. Por exemplo, eu vou vir aqui, ó, eu abri essa imagem, tá vendo que ela tá muito pequenininha? Eu vou dar um zoom nela o máximo que eu conseguir. Então, essa é a escala da minha imagem. Então, pixel 0, 1, 2. Do mesmo jeito que eu tenho 0, 1 e 2 aqui desse lado também. Então, o que tá acontecendo é isso aqui. Se a gente for representar isso aqui, essa coisa no shell, por exemplo, iPython. Vamos lá. Pronto. View, import image. Então, im, recebe image. Eu não vou pedir o beijo, eu vou pedir essa 2x2 que a gente tem aqui, que é esse jpeg. E se a gente pedir aqui, por exemplo, size, a gente vai ver que o size dele é 2x2. E aí, a gente precisa do numpy pra poder ver a matriz disso aqui. A gente até consegue fazer isso aqui, mas não vai ser muito legal a visão que a gente vai ter, porque ele vai converter pra um tipo de código que a gente não consegue ver visualmente olhando assim. Ah, isso aqui é uma matriz x, y, z. Não vai dar. Então, por exemplo, 2 bytes, por exemplo. Ele deu essa representação aqui pra gente, que é, ó, é literalmente isso, 0, 0, 0, 255, 255, 255, 255, tá vendo? Dá pra entender se a gente souber números hexadecimais, né? Então, ff é 256. Mas, com numpy, acho que vai ficar mais fácil. Então, from numpy import array. E eu vou falar o seguinte, eu não instalei o numpy, porque o pillow já instala o numpy, se alguém tinha essa dúvida. e eu vou fazer o seguinte, array de imagem. E aí, ele deu essa representação pra gente, olha. RGB, tá 0, 0, 0. RGB, tudo ligado. Se a gente for fazer o seguinte, eu vou converter essa imagem pra um, ah, convert, pra uma coisa que só tem um pixel, por exemplo, só pra vocês entenderem o que tá rolando aqui. isso aqui é ligado ou desligado, é um é um estado onde só existe um pixel. Um pixel, esse pixel só tem uma variação, ele não é RGB, ele só pode fazer isso aqui. Então, ele tem false, true, true e false. Se eu convertesse isso pra uma escala de cinza, por exemplo, eu teria 0, 255, 255, 0. Existem várias formas de ver isso aqui, de pensar nisso, com p, por exemplo, tem várias formas diferentes, da gente converter, a gente vai falar sobre conversões daqui a pouco, mas basicamente o que a gente tá tentando representar é entender como funciona. Então, a gente tem aqui uma linha e aqui a gente tem outra linha. Se a gente, por exemplo, quisesse transpor isso aqui, a gente queria, por exemplo, rotacionar essa, esse array, eu poderia simplesmente vir no numpy, eu não preciso entender muito de matemática pra fazer isso. Pronto numpy, import, rot, 90. E aí, eu vou falar nesse array, e olha, array, rotaciona 90 graus pra mim. E aí, você tá vendo o que ele fez aqui. Ele tinha false e true, true e false. Ele simplesmente pegou essa matriz e girou ela, rotacionou um grau aqui. Então, por exemplo, onde era false, virou true, e onde era true, virou false. se a gente for olhar a representação dessa imagem aqui, ponto show, e eu não vou conseguir fazer isso porque isso é um array, então, pra gente trazer isso do array, o piloto também tem um jeito de fazer isso. Então, image, ponto, from array, sério, existe esse método? Existe esse método. From array, eu vou quebrar aqui pra ficar mais bonitinho, só pra vocês entenderem o que tá acontecendo. um, dois, três, quatro. Eu vou trazer esse array, um, dois, três, quatro. Aqui é a imagem convertida, dois, três, quatro. Aqui a gente tem um array, aqui a gente começa a rotação, e aqui ele vai trazer a imagem pra gente. Então, se eu der, por exemplo, eu vou converter isso aqui numa camada de um só, de novo, então, convert, de um, e vou dar um show. E aí, ele vai carregar, é uma imagem super, mega pequena, ela apareceu aqui, mas vocês não estão conseguindo ver, mas basicamente o que a gente tem é o contrário do que a gente tinha lá no Gimp, certo? Vou trazer ele pra cá e o Gimp pra cá. Você viu que ele inverteu isso aqui, ele rotacionou a matriz baseado nesse esquema de fazer transposição da matriz. Então, é isso aí, linha vira coluna, coluna vira linha. Exatamente isso, Dorivaldo. Se a gente quisesse, por exemplo, vou tentar mudar essa imagem aqui, vou fazer o seguinte, eu vou pegar meu pincel, eu vou pegar um pincel quadrado aqui no começo, eu acho que eu tenho um quadrado em algum lugar, aqui, e vou tentar pintar outro pixel de preto aqui, por exemplo, esse aqui. Peraí, que isso tá extremamente grande ainda, eu preciso que isso seja um pixel só. Então, eu vou pintar esse de preto e esse outro aqui de branco. Então, a gente tem esse outro formato de uma imagem 2x2. E eu vou exportar aqui, vou fazer a 2x2, 2. Só pra gente ver o que vai acontecer quando isso aqui for rotacionado. Então, isso aqui, essa imagem que a gente tem aqui é o open daquela imagem, então, image.open, open tudo minúsculo, então, é o 2x2, 2. E aí, agora, se eu aumentar isso aqui, vocês vão ver que, bom, a imagem já é diferente de novo, ela foi, virou 90 graus, que era exatamente o que o que o Pillow tava fazendo pra gente sem a gente envolver matemática. Basicamente, essa é a representação de uma imagem e quando a gente for parar pra pensar, ela nada mais é do que uma matriz com todos os números e todos os códigos que a gente precisa pra entender o que tá rolando lá. Robert, deixa eu te dar um beijo aqui, obrigado pelo teu superchat, querido. Tamo junto. E aí, fez sentido pra vocês esse esquema de como a imagem é representada e como as operações são feitas a partir disso aqui? Porque se a gente for olhar, por exemplo, a imagem do beijinho lá, vamos abrir a imagem do beijo e transformar ela num array aqui. Então, vamos lá. Image .open beijo menor Então, basicamente, olha, ele tem a mesma estrutura. Se eu vier aqui e pedir a posição zero, é exatamente isso que ele tem. Vou pedir o zero, zero da minha matriz. Então, o meu primeiro pixel, ele tem 100 no head 90 no RG, que é no green, 80 no B, que é o blue. Então, R, G, B. Esse é o meu primeiro pixel da imagem do beijinho. Então, se eu vier aqui e abrir o beijo, o meu primeiro pixel tem essa cor. Então, obviamente, a gente não vai conseguir chegar até lá, assim, vai ser difícil de chegar nessa imagem, vamos ver se a gente consegue. essa é a cor do nosso primeiro pixel, tá vendo aqui? Se a gente pintar ele de branco, vamos ver o que acontece? Então, eu vou exportar beijo menor 2. Só pra gente ver beijo menor 2, o que acontece com essa imagem. Então, o primeiro pixel dela tem que ser branco. Agora, nessa nova rodada. Então, beijo menor 2, 2, o primeiro pixel não é branco. Ele não deu exatamente o que a gente queria. Por que será? Se eu exportei essa imagem com o beijinho umas vezes aqui, pra ver o que acontece. Vou exportar de novo a imagem e vamos rodar aqui. Beijo menor 2, 0, 0. Hum, parece que não é exatamente o pixel que a gente quer. e por que será que não é muito o pixel que a gente quer? Ele tá dando outra representação. Será que esse pixel é o menos 1? Olha onde ele tá. Ele é o menos 1. Ele é o 2, 5, 5, 2, 5, 4, 2, 5, 5. Ele é quase completamente branco. As coordenadas são sempre no topo na esquerda? Na realidade, não. A gente vai falar sobre isso. É porque você rotacionou 90. Verdade. Donivaldo matou aqui. Eu rotacionei 90. Eu não tinha percebido que eu tinha rotacionado 90. Obrigado. Vocês sacaram total aqui. Pô, deixa eu agradecer o Thiago aqui, cara. Pô, obrigado, cara. Obrigado. Muito obrigado pelo teu superchat, querido. Quero fazer uma live. Venha fazer lives. Tá? Mais do que convidado. Já falei. Não tem problema. Pode vir. Eu vou adorar aprender contigo. Já falei. Então eu tô rotacionando 90. Então eu vou tirar essa rotação aqui que eu adicionei. Não sei porquê. E vou olhar o pixel zero. E aí? É isso aqui. O Donivaldo matou onde tava o problema. Eu rotacionei 90, então eu não tinha ele no primeiro pixel. Mas basicamente o que a gente tem é isso aqui. 255, 254, 255. Ele não pintou exatamente exato, porque isso aqui é um tipo diferente de manipulação, de raster. Se eu ficar aqui pintando o tempo inteiro aqui, um tempão pintando, eu não vou conseguir. Eu vou deletar esse pixel daqui. E vamos ver. Agora a gente tem preto. Vamos ver se ele vai estar preto. Export, 100% de qualidade. Vamos de novo. 1, 0, 0. Você tá vendo que ele não fica exatamente preto, nem exatamente branco. isso porque o Gimp faz esse tipo de manipulação. Ele não é exato, até porque olha o tanto de coisas que ele tá arrumando aqui ao mesmo tempo. É uma imagem bem grande. A gente vai fazer aqui. Elas são operações baseadas nisso. E aqui, o Vitor falou isso aqui. Então todas as transformações feitas são no fim de operações matriciais. É exatamente isso, Vitor. Você matou a charada aqui hoje. Porque tudo é matricial. Porque a imagem, a representação dela é uma matriz na computação. Sempre que a gente for pensar numa imagem digital ou numa imagem virtual ou qualquer tipo de coisa que seja, é exatamente esse tipo de coisa que a gente tá representando. E é simples. E a compressão do JPEG? A compressão do JPEG pode ser culpada dessas cores, branco e preto não serem perfeitas? Se você exportar com PNG, será que não fica certinho? A gente pode tentar, Bruno. Eu acho que é por causa disso mesmo. Por causa desse tipo de compressão. Então eu vou exportar aqui menor.png. Vamos ver o que acontece aqui. Então eu vou tirar a compressão total, compressão zero e vamos ver o que acontece agora. Então a gente tá aqui menor 2.png. É exatamente agora, ó. Tá tudo pretinho. Sensacional, né? Sensacional essa representação. E funciona muito bem, assim. Se a gente quisesse converter isso pra um outro canal e quisesse fazer a rotação dessa mesma aqui, que é o do beijo. Então, por exemplo, hot 90. Vamos rotacionar essa matriz, que é uma matriz grande. A gente conseguiu rotacionar ela. A partir do momento que a gente rotaciona, eu vou começar a quebrar as coisas aqui, pra gente conseguir entender o que tá escrito. Então, ou melhor, eu vou fazer isso aqui. R90 recebeu isso aqui. E aí o R90, vamos lá, R90, eu preciso transformar isso aqui de volta numa imagem do pillow. Então, por exemplo, pra um array de R90 ponto show. Ele tá no PNG, né? Por isso que ele tá um pouco mais demorado. Ou eu esqueci alguma coisa aqui. Eu esqueci um parênteses. R90 show. E aí? Funcionou. Você tá vendo? A gente tinha a matriz e a gente não chamou o pillow agora. A gente chamou o pillow, obviamente, pra ele abrir a imagem. mas a gente basicamente fez uma operação de matrizes e a gente converteu uma matriz na outra, o que fez com que isso fosse possível. Então, toda vez que a gente for pensar em imagens, imagens gráficas, imagens digitais, imagens no computador, a ideia é que a gente consiga transformar isso aqui. O David fez uma pergunta aqui. Se salvar esse array em um arquivo, depois volta pra ser como imagem? Volta, David. A imagem nada mais é do que isso. É um array contínuo aqui. E aí, você pode me perguntar, mas se eu salvar esse array e der um dump, que tipo de formato ele vai voltar? Sempre que o pillow não sabe o formato, a operação que a gente quisesse fazer, por exemplo, o flip, é exatamente isso. Então, por exemplo, se eu tentasse fazer... O numpy tem o flip. Então, from numpy import flip. e aí se eu trocar esse R90 por flip, vamos ver o que que acontece? Ah, flip. E aí eu vou dar o image show aqui. Olha o que aconteceu. Ele flipou a minha imagem. Alguma coisa deve ter errado, deve ter dado errado nessa conversão, porque ele flipou as cores também. Tá vendo que ele não faz isso? Porque não deu muito certo, mas tipo... Ele... Como ele flipou a imagem, ele inverteu o R, o G e o B pra B, R, G. Ele fez ao contrário, né? Então, por isso que a imagem inverteu as cores. Ele fez um flip não só nos valores, mas tipo, na estrutura da matriz como um todo. Então, por isso que ele girou de ponta cabeça, mas não deu muito certo. Por causa da operação matemática que faz o flip. Existem várias outras coisas, várias funções do numpy que a gente poderia usar pra fazer isso aqui. Eu acho que não vem muito ao caso, mas eu queria que vocês vissem como é a ideia de ter uma imagem e de como ela é representada no computador. Eu acho que pra quem estudou teoria, ciência da computação e viu álgebra linear, isso aqui tá de boa, tá bem na cabeça, mas pra quem não teve essa base mais acadêmica, pode pensar ou se perguntar. Eu mesmo me perguntava quando eu era mais novo, pô, mas como que será que é uma representação de imagem? O que que é uma imagem pro computador? É uma matriz e é exatamente esse o formato. E aí o JK9 falou, então geração de imagem seria possível? Sim, é totalmente possível. Papai Noel falou, dá pra redimensionar percentualmente? Dá sim. Dá também. E aí, bom, essa é a representação da imagem. Uma outra coisa que a gente pode fazer, eu já fiz isso meio afobadamente aqui, mas é poder trazer essa imagem pra uma representação de pixel ou pra uma representação de escala de cinza ou pra coloridos menos repuscados ou pro modo RGB padrão que a gente tem. Então, por exemplo, se eu trouxesse essa imagem pra cá, tem até IA gerando imagens bem convicentes de pessoas. Sim, cara, o this person does not exist. Eu acho que é esse o nome do site, se alguém conseguir lembrar. Fala, sir, como é que tu tá? Então, a ideia por trás aqui é que a gente consiga transformar isso em modos. Eu não tô me apegando muito ao código que tá aqui, porque todos, você tá vendo que tá exemplo 8, exemplo 7, todos esses códigos vão ficar no repositório com o nome que eles estão aqui. Exemplo 7, exemplo 8, não se apega muito ao fato de eu estar usando o shell aqui. Tá tudo lá. Então, mas essa imagem que a gente tem aqui, então, in, que é essa imagem jpeg image file modo RGB, se eu converter ela, convert, pra um modo, sei lá, de 1 pixel, agora, todo pixel, ou ele é branco ou ele é preto. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir a nossa imagem que é aquela, a, image, ponto, open, que é aquela imagem que a gente tem que é 2x2. 2x2.jpeg e aqui, a gente pode dar um show nela. A gente tem um problema, né, dela fica ser extremamente pequena, porque ela tem exatamente 2 pixels, mas é basicamente isso aqui. Então, tem um pixel preto, um pixel branco, um pixel branco, e um pixel preto. Esse é o esquema que a gente tem aqui. Se a gente quiser pegar isso aqui e converter isso para uma outra camada que seja uma camada mais simples, porque a gente vai ver que o modo disso aqui, mode, é sempre RGB, porque jpeg é sempre RGB. Então, a gente precisaria converter isso aqui para um formato que faz mais sentido, porque a nossa imagem, ela tem 2 pontos. Ou é branco ou é preto. Então, se a gente converter isso aqui, convert, para o modo 1, e der um show, a gente vai obter basicamente o mesmo resultado, só que ele vai ser mais preciso com o que a gente quer. Então, porque ele tem um pixel branco e um pixel preto. Branco, preto, branco, preto, só vai ter isso. A representação dessa matriz, ela é legal, interessante, porque se a gente pegar o array disso aqui, array, é literalmente true ou false. Então, tudo ou tudo é branco ou tudo é preto. Ou é branco ou é preto, não tem uma escapatória. E aí, alguns efeitos podem ser gerados de maneira massa, se a gente converter, por exemplo, aquela imagem do beijinho em uma imagem de um pixel. Vamos ver? Beijo menor. Ponto convert. E aí eu vou fazer o seguinte, ponto save. Eu vou salvar aqui. Save. Beijo. Beijo, por exemplo, no modo 1.jpg. E vamos ver o que aconteceu aqui. Eu vou abrir aqui no Gimp, porque no Gimp eu consigo dar esses zooms mirabolantes aqui. Olha que massa. Essa foi a imagem que ele gerou. E aí, se a gente for olhar essa imagem mais a fundo e tentar entender o que está rolando aqui, vamos lá nos mínimos detalhes aqui. Olha o que está acontecendo. ou o pixel é preto ou ele é branco. Existe o problema da compressão aqui, mas a gente tem todo esse esquema aqui. E toda essa imagem ela é representada com pixels pretos e brancos. E ainda assim ela consegue ter uma qualidade muito massa, tipo assim, da gente conseguir ver. Por grupo, a gente consegue entender, tipo assim, a massa do cinza ela é dada pelo tanto de branco e preto que existe naquele lugar. Não existe um pixel exatamente cinza aqui. Então, se a gente vier de pertinho você vai ver que é literalmente olha isso aqui. É um pixel preto, um pixel branco. É literalmente isso que forma essa imagem muito massa. Então, esse é um modo de representar a imagem que só tem um shape. Ele só tem true e falso. Se a gente vier aqui e der um array disso aqui, vamos lá. Array desse esquema. Ele é literalmente isso. False, 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 true. É literalmente assim que está a nossa imagem. Existe um outro modo que é o modo que a gente vai converter isso para preto e branco. E a gente em vez de usar o 1, a gente vai usar o L que é o modo de preto e branco. Vamos lá. só que aqui agora a gente vai ter derivações. Eu vou trazer o array disso aqui porque eu acho que é interessante a gente ver. Array. É uma imagem que tem só um canal, mas ela vai de 0 a 256. Só que você está vendo que se a gente pegar a posição 0 e a posição 0 de novo, ela é um número único, 30. Se a gente vier aqui, então é 30, 30, 30, 92, 92. Isso aqui, como só tem um canal, ela não é RGB. Se eu vier aqui e pedir um mode dela agora, vamos lá. Mode. Isso aqui, ele é um modo L. L quer dizer que está em escala de cinza e tem 256 representações. Lembra, 2 elevado a 8 combinações possíveis de preto. Ou seja, então entre 0 e 255, tudo que tiver é cinza. Vamos ver o que acontece quando a gente converter isso aqui? Vamos salvar essa imagem? Então eu vou deixar ML aqui, que é o modo de escala de cinza. E vou abrir lá no Gimp para a gente ver o que acontece e o que esse modo é diferente desse outro modo aqui. Olha que massa. Não estou entendendo o que é 30 no modo L. Ah, que ele deu 30 aqui, é o número da intensidade Magical Kind, é o número da intensidade de preto que a gente tem lá, é 30. Ou seja, entre 0 que é totalmente branco e 255 que é totalmente preto, ele é 30. Ele é quase branco, é uma escala bem baixa de cinza. Vamos ver o que acontece. Essa imagem, ela está literalmente com pixels coloridos, olha. Embora ela esteja bem ruim, porque ela está em JPEG, JPEG tem compressão, a gente tem, olha que massa. Ficou muito legal. Tipo assim, ainda é uma imagem, ainda é um bitmap bem, mas ele tem 256 pixels variações de escala de cinza. Então é muito massa. Se a gente for olhar a diferença dessa, é muito grande com essa aqui, tipo assim, que é um pixel, ou ele está ligado, ou ele está desligado. Ah, eu troquei, desculpa, Mr. Sir Mind, eu falei ao contrário. Então 0 é totalmente preto e 255 é totalmente branco. Falei errado, mas está vendo que aqui são escalas de cinza, então com isso a gente já tem um modo que dá para fazer isso aqui. O Murilo fez uma pergunta aqui. Quando você coloca o mesmo número nos três canais, ele cria cinza, só muda a tonalidade, então meio que ele faz no modo L. É basicamente esse esquema. Eu adorei, 256 tons de cinza, é exatamente isso. É muito mais que 50. Obrigado, Hassan. Então é isso aí. Então eu falei errado, desculpem aí pessoas, eu confundi aqui, não sei, eu buguei. Eu estou aqui no 0, então 0 é totalmente preto, então 30, ele é um pixel bem escuro. Você está vendo que ele está nessa região aqui onde tem uma coisa que é mais preta aqui, tipo, então ele tem essa coisa, então 0 é totalmente preto, 255 totalmente branco. Então nessa ideia a gente tem isso aqui. um outro modo que a gente pode ver que é interessante que é o modo P. Então o P ele é uma representação de 0 a 255, só que colorido, mas são valores, não dá para ter uma definição alta como a gente tem no RGB, por exemplo. Aqui a gente vai ter uma escala bem mais simples, né? Então eu vou transformar isso aqui em um modo P e eu vou converter essa imagem com P, que é um modo de 2 elevado a 8, então 256 variações de cor, mas ele não é um RGBzão full bonitão, né? Eu não posso escrever o modo P de JPEG, olha que interessante, então vamos converter para a PNG. E a gente tem esse modo, vamos ver como que é a imagem que ele gera aqui. Então, modo P, olha que massa, ele é uma imagem super interessante, se você vê ela de longe, você acha que ela está top, né? Mas se a gente for dando zoom, 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 você vai vendo que a representação é bem pobre no nível de cores, né? É uma compressão boa para a web essa, mas eu acho que não precisa ser tão 255 assim, né? Mas é interessante, você vai vendo que fica uma boa imagem, a gente consegue ver tudo no modo que tem 256 variações, né? Se a gente for olhar isso aqui, e pegar o array dessa coisa, vamos lá, array, a gente vai ver que é 11, 52, 11, 60, 96, então esse modo é colorido, então existe uma variação de cores. A minha lâmpada que grava aqui atrás, ela tem esse esquema, então ela vai de 0 a 0 a 300 variando as cores assim, desse jeito. E o tamanho dos arquivos? Tu quer ver o tamanho dos arquivos? Vamos lá. A gente tem esse beijo MP, cadê? O beijo MP, ele tem 249KB, o beijo ML, que é o modo com degradê de cinza, ele tem 54KB, e o modo que tem só um pixel ou ligado ou desligado, ele tem 532KB. Bom, você viu que dá para dar uma reduzida legal no tamanho, né? Porque a imagem, mesmo a do beijo reduzida, ela ainda tem 1.3Mb. Então é muito massa. E o formato padrão que a gente tem é o RGB. Existem, acho que, 16 modos de cores no Pillow. Eu trouxe só esses 4 porque eu acho que são os mais interessantes, mas dá para usar, em vez de, sei lá, octal, que é de 0 a 7, a representação, por exemplo, a gente poderia levantar isso para 16, 32, para cada cor. Então dá para representar bastante cor, e também dá para fazer a escala CMYK, que é a escala de impressão, que trabalha com regras diferentes de composição de cores. Mas esse é o interessante. Eu tinha deixado aqui algumas coisas aqui para a gente ver isso, então a diferença dos modos, 1, L, RGB e P. Vocês vão ver que tipo, olhando daqui assim, do mesmo jeito que eu estou olhando a minha visão, eu não consigo distinguir se eu não tivesse colocado, por exemplo, o P do RGB. Porque a imagem está pequena e ela está num contexto, sei lá, retransmitida para vocês aqui e eu não consigo ver a diferença nem aqui no meu monitor, imagina para vocês, deve estar praticamente igual o P e o RGB. Interessante como o programa coloca certas cores juntos para que em conjunto quando a gente olhar elas se juntam de outra forma. Pô, muito massa. O canal falou, por curiosidade, isso daria para fazer um mapeamento de uma imagem e gerar outra imagem usando imagens com o tom principal? Sim, daria para fazer sim, sem problema nenhum. Qual dessas imagens teria a melhor performance para a entrada numa rede neural? Depende, Leandro, depende. Eu não sou uma pessoa especialista em redes neurais, mas tipo, às vezes, o que a gente quer saber é pelo ruído, existem algumas coisas que são diferentes, não necessariamente a imagem vai entrar preto e branco, assim, às vezes a gente quer o ruído, às vezes a gente pega o contorno da imagem, tem várias coisas, depende exatamente do que você quer pegar. O P parece um pouco menos vermelho. Então, mas é muito louco porque o que eu estou mostrando para vocês é exatamente aquelas imagens que a gente viu agora. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem que são essas imagens mesmo que eu estou gerando aqui. Olha que massa. Parece que não está muito modificado porque a gente está de longe. Eu não sei se vocês conseguem ver, a diferença é brutal, assim. Dessas duas aqui, principalmente, olha, eu vou aumentar um pouco mais aqui o zoom para vocês verem que a de baixo está com uma resolução completamente diferente. E quando a gente está vendo menorzinho, parece que é a mesma coisa. O Bruno falou o seguinte, para quem ficou curioso em relação aos tons de cinza, vale a pena lembrar dos modelos de cores HSL, que é Hue, Saturation, Lightness e HSV. Então, todos esses dois modelos a gente consegue fazer aqui também, Bruno. Se você quiser, por exemplo, converter isso aqui para HSV, por exemplo, HSV, você também consegue. O Pillow consegue fazer isso aqui. Dá para colocar de uma maneira bem simples. E HSL também. HSL. não, não suporta a conversão do RGB para HSL, mas para o HSV ele consegue gerar. Olha que interessante. Então, existem vários outros modos de ver as imagens no Pillow. Não precisa necessariamente ser esses aqui, mas é massa, dá para ver legal. E aí, bom, eu deixei aqui como ver as matrizes de outros modos e como que isso funciona. E antes de a gente entrar em mais uma parte, eu queria saber de vocês, assim, vocês entenderam, está tudo bem, vocês gostaram de ver isso? Para quem não conhecia esse lado das imagens da computação vendo isso aqui de uma maneira diferente, o que vocês acharam disso? Eu acho muito legal porque dá para a gente ver como é diferente, né, o esquema, tipo assim, do que a gente pensa da imagem e de como a gente entende isso. O Pedro perguntou se tem como criar um modo customizado. Então, daria para criar um modo customizado, é só um modo de ler os pixels, mas eu não sei se teria muita utilidade porque talvez ele só teria utilidade dentro da sua aplicação porque ninguém mais conseguiria ler os modos que são customizados. Eu dei isso na faculdade, foi muito massa, pô, que massa, é muito legal, cara, tipo, para quem vê esse esquema e tentar entender. Eu trabalhei um ano e meio com isso no OpenCV, pô, que massa. Pô, tamo junto. Então, legal, a gente viu essa coisa e aí tem vários outros esquemas que a gente pode ver. Então, por exemplo, filtros, realces. Eu trouxe algumas coisas de realce para a gente poder ver porque são interessantes e, por exemplo, que eu estava brincando, ah, vamos recriar um filtro do Instagram. A gente pode fazer isso agora. Então, chegou a parte de sermos Instagrammers. Basicamente, o que a gente tem aqui, a gente tem um esquema de realce de cores. Então, o realce é o módulo Image Enhancer, que é um embelezador de imagens, vamos pensar assim, um jeito de realçar certos tipos de características nas imagens. Então, a gente tem balanço de cor, contraste, brilho e sombras. basicamente aqui, agora a gente consegue alterar como a imagem se comporta. Eu não vou entrar muito a fundo na matemática aqui, porque eu acho que também não vale a pena, mas quem quiser procurar sobre isso, existe um tipo de coisa que se chama kernel. Procura por kernel da matriz ou kernel matrices. Estou escrevendo, escrevi tudo errado, mas está tudo bem. Procurem sobre os kernels das imagens e é assim que basicamente eles vão fazer essa manipulação. Então, por exemplo, para fazer brilho, eu vou pegar a primeira coluna inteira de um grupo de x pixels e vou fazer essa multiplicação. Então, dá para fazer algumas coisas. Então, tudo isso é feito com matemática aqui dentro para fazer esses realces e tudo mais. E também filtros. O primeiro que eu acho legal da gente olhar, porque é um que dá para sentir bastante a diferença, é o modo de contraste, por exemplo. Olha como fica diferente a imagem bem contrastada. Se a gente for pensar que isso aqui vai de 0 a 1, de 0 a 2, onde 0 é totalmente sem contraste, 2 é totalmente contrastado de um jeito inutilizável, a gente tem esse ponto aqui, um ponto 8, onde a gente consegue fazer isso aqui. É bem simples o código, na real, tipo assim, a gente importou do image enhance o contraste e usou aqui, image contraste, contrastamos em 1.8. Basicamente, o que a gente fez foi dar mais contraste para as imagens. Existe uma multiplicação que é feita em cima da matriz que a gente tem e ele vai gerar esse tipo de contraste. É muito legal porque aqui a gente consegue trabalhar a imagem de um jeito mais bonitinho. Então, por exemplo, eu tenho essa im, então eu vou fazer o seguinte, from, peel, import, image, import, enhance e image. Vamos lá. Então, eu tenho essa imagem que a gente tem, o que é em aqui? Ponto, name, só para eu saber qual que é o arquivo que a gente está aqui. File name. É o 2x2. Bom, beleza, não é esse que eu quero, eu quero o beijinho. Então, vamos lá. Image, ponto open, beijo menor, eu vou armazenar ele em em aqui. Então, im.file name. Essa eu acho que eu não tinha mostrado, acabamos de aprender mais uma aqui. E a gente tem esse beijo menor. O Fernando perguntou se dá para trabalhar com vídeos. Não dá para trabalhar com vídeos. Dá para trabalhar com sequência de imagens, tipo GIF aqui, mas vídeos especialmente, Fernando, não dá. No OpenCV dá para fazer isso, mas aqui não. Então, im. Vamos, o que a gente quer fazer aqui? Eu quero pegar um filtro. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou falar que eu quero saturação, a gente está no contraste, foi o primeiro que a gente pegou. Então, vamos lá. Image, enhance, ponto, contraste. E aí, eu quero passar o contraste de uma imagem específica, que é im. E eu vou fazer aqui, que é o contraste. Contraste. E esse contraste, se eu fizer o seguinte, contraste, ponto, enhance, ou seja, dá uma sapeada aí, uma sapecada na minha coisa, e eu quero que essa imagem fique com mais contraste. Quanto? Então, por exemplo, eu vou colocar 5 de contraste, ponto show, e vamos olhar, para vocês verem assim, a diferença brutal, assim. Olha o tanto de contraste que ele adicionou aqui. Não é um contraste, sei lá, razoável, uma coisa, ah, nossa, que bonito, era isso que eu queria para a minha imagem. não, está feio, né? Então, por exemplo, entre 0, que é totalmente sem contraste, e 2, que é muito contrastada, a gente tem que trabalhar nesse meio, assim. Então, 1 é o perfeito, o ideal, a imagem como ela é. E aí, sei lá, ah, eu queria adicionar um pouquinho de contraste, a gente vê 1.2, 1.4, e a gente consegue uma imagem já um pouco mais diferenciada. E a gente quisesse fazer isso aqui, então, por exemplo, imagem.show, só para vocês verem a diferença das duas aqui. Então, essa é a imagem sem contraste, essa é a imagem com contraste. Bom, dá para ver que a imagem com contraste, ela tem um realce mais interessante, né? Uma imagem que, se a gente for parar para pensar, ela fica mais bonitinha, assim, né? O que vocês acham? Ficou melhor, assim? Dá para postar no Instagram essa aqui? Dá para a gente trabalhar com isso. Então, dentro desses modos de melhoria, bom, a gente viu o contraste, a gente pode trabalhar com brilho, a gente pode trabalhar com sombra, e com balanço de cor. E todas elas são, seguem esse mesmo formato aqui, né? Então, por exemplo, ah, a gente tinha o contraste, que a gente colocou aqui, e eu falo, ah, não quero contraste, agora eu quero brilho. Brilho é brightness. E aí, eu preciso passar a imagem que eu quero, image, e aqui eu vou falar o seguinte, brilho. Brilho. E aí, se eu aplicar o brilho nessa imagem que eu tenho aqui, brilho, ela vai ficar mais brilhante. Brilho. Olha que diferença, a imagem mais brilhante. Tipo, a imagem ficou bem mais viva, né? Foi essa coisa que o Fernando falou, né? Dar mais vida pra imagem. Pra galera que fala aqui, não migra por Linux, pro conto de Photoshop, tá aí a solução. Que isso, cara, o game faz tudo isso, de uma maneira maravilhosamente bonita. Então, olha, a gente tem brilho. Já deu uma, uma, melhorada legal aqui, né? E aí, a gente pode fazer isso com todas as coisas, né? Brilho, a gente tem sombras, então, sharpness. Eu coloquei no brilho mesmo, tá tudo bem, vai. Então, aqui, ele deu uma, sharpenejada na imagem. E a gente tem o color, que é o jeito de fazer a colorização da imagem, o quanto a gente quer de cor, ou menos cor. Então, aqui ele também dá uma outra cara pra imagem, e aqui, olha a diferença da imagem, como a imagem fica muito, mas absurdamente mais bonita, né? Aqui parece que eu tô meio morto, tem cores, e aqui eu tô mais rosadinho, olha aqui, ficou bonitinho, assim. Fica bem diferente, assim, né? De ver. E aí, a gente pode fazer isso se transformar, e aqui a coisa começa a ficar interessante, porque a gente pode começar a combar esses efeitos, né? Então, por exemplo, ah, eu vou fazer um efeito, eu vou colocar um pouco de cor, de pigmentação de cor, com um pouquinho de contraste, e aumentar um pouquinho o brilho, e aí a gente tem uma imagem, tipo, mais bonitinha, que funciona de uma maneira mais legal. E dá pra gente fazer tudo isso. Bom, pra quem ficar com dúvida disso aqui, tem, tem tudo aqui, né, nos slides, e o código vai subir com todos esses exemplos 10, exemplo 11 e tudo mais. Bom, basicamente, se vocês precisarem de sharpness, brightness, contrast, color, estão todos os efeitos aqui, no Imagine Hands. Tem várias outras coisas que dá pra fazer aqui com isso, mas eu acho que aqui é o basicão, né, pra gente conseguir fazer tudo isso. E aí, eu acho que a gente podia fazer um filtrão, né, assim, bonito. Olha que legal a diferença que dá de uma imagem pra outra. Então, vamos criar um Dunofiltro aqui? O que vocês acham? Vocês não vão ficar bravos comigo não, né? E agora, eu tenho som? Cara, minha máquina decidiu que ela ia parar por hoje. Olha só, temos som de novo. Cara, o meu PC, tipo, ele deu uma travada muito doida, assim, tipo, questão de parar, assim, tipo, assim, travou meu gnome total aqui. Mas que bom que deu pra voltar. A gente não vai perder muito. Perdão pelo vacilo. Eu vou ter que me achar aqui de novo no slide, eu vou ter que abrir meu editor de texto, mas tudo bem. O que eu queria fazer com vocês agora era criar o nosso próprio filtro do Instagram. O que vocês acham? Vamos fazer isso? Som ok? Se tá ok, então tá massa. Eu preciso abrir meu terminal de novo. CD, Live 176, Poetry Shell, o que vocês acham? iPython. Ó, estamos quase voltando tudo ao normal aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar o comentário de vocês. Ping, vamos lá. Apareceu. Bom, massa. Eu vi spoiler. Não tem problema, JTK9. Até o final da live, a gente vai ver tudo aqui. O spoiler é o de menos. Então, massa. Vamos tentar criar esse filtro. Eu preciso de mais algumas coisas aqui que fecharam, tipo, meu OBS tá maximizado aqui. Perdão aí, galera. Foi mal total. Meu PC não queria sobreviver à live de hoje. Tá. Bom, acho que agora eu consegui voltar total com o chat, com a transmissão. Agora eu tenho chat. E transmissão. Faltou memória. Não, pior que não, cara. Travou, alguma coisa deu muito errado na minha máquina aqui. Então, eu vou tentar criar esse filtro aqui. Bom, vamos lá. Ah, from pill, import image, image, errença. E eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir uma imagem aqui. Vamos lá. Nossa, tô com um zoom aqui, muito doido. Ah, vamos lá. Então, eu tenho meu image, eu vou pegar esse beijo menor. E eu vou fazer o seguinte, saturação vai receber color image em. Massa. Aí agora a gente precisa de contraste, vamos lá. Contraste é brightness. Contraste é contraste. Contraste. Massa. E aí eu quero IEM aqui de novo. E aí agora, bom, a gente precisa de brilho. Brilho. Vamos lá no brightness. Da imagem. E eu quero sharpness. Sharpness. Que é image sharpness. Sharpness. Dessa imagem aqui. Massa. Edu, quis em algum lugar da Helena, vale um beijo. Aqui um beijinho pra ti, Igor. cara, obrigado pelo super chat. E obrigado todo mundo aí pela paciência de sei lá o que aconteceu aqui no meu PC. Mas tamo lá. Bom, então a gente começou, a gente tem tudo isso aqui. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou criar o meu filtro aqui. E aí o que eu quero fazer com o meu filtro? Eu vou... Lena? O que a gente pode fazer aqui? Brincar com tudo isso aqui? Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar do no filtro. E aí eu quero que tenha o contraste da nossa imagem. Ele vai ser... Eu não devia ter criado tudo isso aqui fora, eu devia ter feito tudo aqui dentro. Mas tudo bem. Eu vou pegar, isso vai receber uma imagem. E aí eu quero que tenha um contraste. Vamos lá. Contrastado. Tenha um contraste de 1.1. A gente tenha um brilho. Vai ser... Essa imagem. Mas tá vendo o que que tá rolando aqui? Ele tá aplicando uma coisa na outra aqui. Eu tenho esse contrastado. E eu vou fazer o seguinte, contrastado ponto show. Então, do no filtro de imagem. Vamos ver o que vai acontecer aqui. É, IG, né? IM. Massa. A gente tem alguma coisa de brilho nessa imagem, né? Se eu der um im.show, im.show. A gente tem as imagens, elas estão diferentes? Não, elas estão literalmente a mesma imagem aqui. Legal. Por que que aconteceu? Essa imagem que ele tá mostrando aqui, dentro do contrastado, a gente colocou bem pouco contraste, né? Então, beleza. Eu vou colocar, sei lá, 2.0. E eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir pra ele retornar essa imagem pra mim. Return contrastado. E aí eu vou fazer o do no filtro. Do no filtro de image.show. Bom, beleza. Agora a gente tem bastante contraste. O que já é legal, né? Então, por exemplo, se a gente pegar isso aqui e fazer um 1.1 de contraste. E aí essa imagem contrastada, a gente poderia colocar ela, sei lá, com brilho. Então, a gente já tem contraste. Vamos pegar e colocar brilho aqui. Uma coisa que eu não tô gostando nessa função é que tudo isso aqui eu devia ter definido dentro da função, né? Não fora. Agora, eu vou copiar isso pra um arquivo. Vamos lá. Pra gente não perder muito tempo aqui. Então, pronto. You import image. E image. É difícil escrever em hands. Em hands. Já escrevi errado. Bom, todo mundo pode me corrigir aí. Então, eu vou criar o def do no filtro. Vai ser o meu filtro. Ele vai receber uma imagem. E a partir dessa imagem, a gente vai fazer tudo o que precisa. Então, filtro.py. E, bom, vamos lá. A gente tem essa imagem. E aí, do imagem em hands, a gente tem algumas coisas que a gente precisa aqui. Que eu tinha copiado lá. Então, vamos lá. Aqui. E, peraí. Otimizar o editor aqui. Porque eu já tô perdendo muito tempo. Já caí. Já voltei. Então, massa. A gente tem todo mundo aqui. E todo mundo vai ser da mesma imagem. Então, beleza. Eu tenho color, saturação e tudo mais. O que eu preciso fazer aqui pra gente ter um filtro que realmente faz sentido? A saturação, por exemplo. Eu vou colocar saturação.inhands. Então, eu vou melhorar a nossa saturação em hands em 1.1%. Vai, vamos lá. 1.1%. E aí, o que isso aqui vai acontecer? Isso aqui vai retornar a imagem saturada. Então, eu vou fazer o seguinte. Saturada. O que voltar dessa imagem, da saturação, eu vou jogar ela no contraste. E aí, eu vou fazer a imagem contrastada. Contrastada. E aí, dessa imagem contrastada, eu vou fazer o seguinte. Contrastada.inhands. Então, vamos lá. Contrastada. É contraste, né? Contraste.inhands. E aí, aqui, eu vou, sei lá. 1.1 também. Vamos colocar coisas modestas aqui. Mas eu quero saber se vocês... Contraste. Vocês não têm ideias? Me deem ideias aí, tipo assim, de números pra gente poder fazer isso aqui. Tá? E aí, o contrastado vai entrar no brilho. E aí, o brilho... Sei lá. Brilhante. Vai receber brilho.enhance de, sei lá. 1.3. E a gente tem o sharpness. Eu não vou usar sharpness, vai. Eu vou fazer isso aqui. E a gente retorna a imagem brilhante. Brilhante. E aí, eu vou fazer o seguinte. Return. Brilhante. Brilhante. Contratar. Tá escrito contrastada. Contrastada. Obrigado. Então, legal. Vou fazer o seguinte. Eu vou abrir uma imagem agora. Que era aquela imagem que a gente tinha aqui. Eu vou reaproveitar do outro arquivo. Porque eu tô perdendo muito tempo com isso aqui. Então, a gente abriu essa imagem. Eu vou chamar de im. E desse im aqui, o que eu vou fazer? Eu vou dar um im.show. Im.show. E eu vou abrir o nosso imagem, sei lá. Que passou no filtro. Então, do no filtro de im.show. Vamos ver o que acontece aqui. O nome das variáveis é tudo meio estranho. Bota um random aí. Pode ser. Vamos ver se a gente consegue melhorar a imagem de fato. Python filtro.py Pô, deu uma melhorada boa na imagem. Olha só. O interessante é notar a diferença dos resultados alterando a ordem de execução do enhancement. Então, na verdade, ele não vai dar muita diferença não, Igor. Tipo, se você mudar o contraste de lugar. A gente pode até testar isso aqui. Mas, na real, ó. Bom, ficou bem bom já, né. Tipo, comparado com a original. A gente colocou bem pouquinho de cada coisa, né. Por exemplo, a gente poderia colocar mais. Sei lá. Mais saturação. Dois de saturação. Dois de contraste. E, sei lá. 1.5 de brilho. Vamos ver o que que rola agora. Nossa. Ficou muito brilhante a imagem. Olha a diferença. Ficou muito contraste. Eu não gostei, não. Eu sou a favor daquele minimalismo, assim, né. 1.1, 1.2. Quando a gente passa disso, eu acho que já fica muito forte, já. Ó, mas a imagem já ficou muito melhor do que a original, né. Tipo, se vocês forem olhar lado a lado, assim. Já dá uma diferença muito grande. Estamos virando o próprio Instagram aqui. Olha a diferença no dedo aqui, na mão, assim. Nossa, é muito diferente mesmo. Dá uma diferença bem boa. Eu vou fechar aqui. Bom, a gente tem um filtro, mais ou menos. Só que, pra gente virar um filtro do Instagram mesmo, assim. Faltou vinhetas, né. E aí, que era o que eu queria colocar aqui depois. Existe um jeito de fazer a vinheta. Eu não vou perder muito tempo fazendo mistério. Mas, tipo, pra gente fazer uma vinhetinha, assim, sabe. Eu não sei se vocês sabem o que é vinheta. Eu tenho um efeito de vinheta. Aqui. Eu não sei onde vai abrir essa vinheta. Se vai abrir no editor de texto, igual da outra vez que eu abri um PNG. Mas, massa. Tá vendo que a vinheta é uma bordinha que a gente coloca aqui. Pra conseguir fazer, dar um contraste na imagem de uma maneira geral, assim. Tem como fazer isso, um preview? É complicado de implementar? Na verdade, não é complicado, não, de implementar, Felipe. Dá pra fazer. Aquela bordinha meio brega. Que isso, cara? Todos os filtros do Instagram tem... Tem isso? Como é que tu vai falar que é brega? Se todos os filtros do Instagram tem essa parada? E aí, o que a gente pode fazer? A gente pode pegar esse brilhante aqui e colocar uma vinheta aqui. Então, vamos lá. Vinheta. E aí, eu vou pegar essa imagem nova que a gente tem aqui e fazer um pouquinho diferente. Então, eu vou fazer aqui. Ó, image. Ponto open. Dá pra excluir uma cor tipo chroma key? Dá sim, David. Dá pra fazer também. Open. Ah, Tony. Deixa eu te mandar um beijo aqui, cara. Beijão aqui. Tava passando aqui rapidão pra deixar aquele apoio pra ajudar a manter a roda girando. Eu iria a mão. O que é isso, cara? Obrigado. Um beijo pra ti. Tamo junto total aí. Valeu demais. Fazendo a diferença, cara. Eu não posso ver essas coisas. Fico meio... Fico meio afobado, assim, tipo... Fico emocionado. Mexe comigo, assim. Então, massa. Vamos abrir isso aqui. E a gente tem essa vinheta.png aqui, que eu deixei pronta ela. Então... Vinheta.png. E aí, o que a gente faz? Aqui tem uma coisa que a gente pode juntar uma imagem na outra. Então, eu já tenho a minha imagem, que é im, aqui. Só que aí eu posso juntar as duas imagens, né? Tipo, eu posso pegar a minha vinheta com a minha imagem que tá brilhante. Então, vamos pegar. Brilhante. E a gente faz o quê? Paste. Paste. E a gente vai falar, olha. Pega a imagem da vinheta e coloca em cima dessa imagem. Aonde? Na posição 0, 0. Usando qual máscara? A máscara de vinheta. E aí, isso aqui vai dar um, sei lá. Com vinheta. Nossa, desculpa. Eu não tô na tela. Tá falando de coisa brega, sendo que tem uma foto de Minecraft. Que isso, cara. Fica tranquilo. E... Aí, a gente vai colocar essa com vinheta aqui. Basicamente, os parâmetros daqui que a gente vai passar. É... A imagem que a gente vai juntar. Aonde ela vai começar. Então, por exemplo, da posição 0, 0. O que significa que ela vai cobrir a nossa imagem toda. E qual é a máscara que a gente quer utilizar. E a máscara que a gente quer usar é a vinheta, de fato. E aí, a gente pode retornar com vinheta. E vamos ver o que que acontece. E aí, a gente tem com vinheta. Será que vai dar bom isso aqui? Vamos ver. Ih, deu erro. E mais show no reset boot show. Hum, fiz alguma coisa errada aqui. Beleza. A gente jogou. Com vinheta pra cá. Que foi a junção. Da imagem onde a gente colou a vinheta. Em teoria, esse código tá certo. Vamos ver aqui. Saturada, ponto, peixe, vinheta, vinheta, vinheta. Save, tal, tal, tal. Bom, isso aqui deveria funcionar. Ele deveria retornar. Isso aqui. A gente tem brilhante. Brilhante. Colou a imagem da vinheta. No vinheta, na posição 0, 0. Com o box de vinheta. Ele falou que o que retornou não tem show. Vamos lá. Breakpoint. É assim que a gente faz. Quando não sabe o que deu errado, a gente abre o debugger. Ele nem abriu. É, porque eu escrevi breakpoint errado, né? Nossa, essa caída do computador aqui me estabilizou mentalmente aqui. Toma, se ele voltou a normal, com vinheta é o quê? Não é nada. Entendi. Isso aqui não retorna nada. Essa é a sacada aqui. O brilhante peixe já vai fazer a coisa virar brilhante e com vinheta por definição. Essa é uma das poucas operações do Pillow que não retorna um objeto novo. Vamos ver agora. Yay! Funcionou. É isso. Olha só, agora a gente tem uma vinheta. E essa bordinha escurecendo aqui no fundo. Eu vou fazer o seguinte. Vou pegar e vou dar um sem a vinheta. Brilhante.show Sem a vinheta. Um com a vinheta. É um normal. Um editado. E um editado com vinheta. Vamos ver como fica a diferença aqui. Olha a diferença das imagens. Tipo, a vinheta dá um grau aqui, né? Tipo, na colorização demais. Tipo, dá um degradê assim, né? Chega a ficar até mais bonito. Deixa eu trazer com a vinheta pra frente aqui. Então, a gente tem aqui, no fundo, a imagem original. Aqui a imagem tratada. E aqui a imagem tratada só na região certa, né? A vinheta dá uma escondida, assim. Pô, fica bem bom, vai. Fica muito bom. Eu trouxe uma outra coisa aqui. Pra gente brincar. Ele faz o Instagram dele. Uma outra coisa que eu trouxe, um outro filtro aqui. Que é um filtro de arco-íro. Filtro de arco-íris. Você tá vendo que ele é bem simplão aqui, né? Tipo, ele tem um degradêzinho de cores. Vamos ver como que ele fica? Em vez da vinheta, a gente colocar ele. Então, a gente tem a vinheta aqui. Eu vou colocar o arco-íris. Vamos ver como fica. Nossa, olha. Dá outra cara também, hein? Parece que a gente deu uns efeitos de melhoria aqui. Mas, na real, a gente não fez nada. Olha que louco. Tipo, deu uma tonalidade diferente pra foto. Olha que massa. E o degradêzinho, ele vai passando, né? Assim, tipo... Pô, é muito legal, cara. Muito legal. A gente pode tentar ver esse degradê aqui. Vamos fazer o seguinte. Vamos lá de novo. From Peel Import Images. Vamos tentar ver como que esse degradê tá. E aí, agora a gente vai aprender uma coisa nova sobre o Peel. Porque a gente pode. Então, a... ImRecebeImage.open. E ele vai abrir esse arco-íris aqui, que é PNG. Arco-íris PNG. Eu vou fazer o seguinte. Pra preparar a vinheta, o array? Falando em vinheta, você tem tratamento pra opacidade? Tem. Dá pra fazer isso que eu ia mostrar aqui agora. Porque se eu vier aqui e der um ponto split... Olha o que que acontece. Ele tem quatro canais aqui. Que é o R, o G, o B e o Alpha. Dessa camada. Dessa coisa. Então, por exemplo, ele tem R, G, B e A. Aqui. Se a gente pegar o image.getChannels aqui. GetBands. A gente pode ver que ele tem R, G, B e A. Então, ele tem vermelho, verde, azul e Alpha. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar uma nova imagem aqui. A partir... Então, vamos lá. Image.new. Ela vai ser RGB. RGB. E ela vai usar exatamente as coordenadas de R, G e B que a gente tem naquele. Só que sem usar... Hum... Size... Eu não posso fazer isso aqui? Bad mode. Eu não sei como a gente faria pra criar uma nova imagem só com esses três arrays aqui. Uma coisa que a gente poderia fazer aqui é o seguinte. A gente poderia transformar tudo em array e voltar tudo pra cá. Ha! Consegui! Sensacional! Esse é o arco-íris que a gente tem lá. Sem usar a transparência. A gente acabou de tirar o canal dele. Que é o... O canal Alpha. Então, olha como é que é. Tipo, ele vem de um roxinho, assim, até um amarelinho. Muito massa. O que vocês acharam? Pô, é muito legal. A gente acabou de transformar o modo RGB... RGBA e um RGB. Então, por exemplo, se eu quisesse o A dele, eu poderia ver aqui. RGBA. Show. Pronto. A gente tem a mesma coisa com a camada de transparência. E aí foi o que a gente fez aqui, né? Quando a gente adicionou aquele arco-íris muito doido aqui. E no lugar da vinheta, a gente criou esse filtro aqui. E olha como é que ele ficou legal. Ficou, tipo... Deu uma tonalidade, né? Aquele tom de verde que tinha aqui no meio. Ele ficou todo aqui. Divertido, né? Ficou muito legal. Simplesmente juntando duas imagens. A gente colocou, deu um... Um... Um merge de duas camadas, né? Uma camada que tem transparência pode fazer isso. Na realidade, o que a gente tem aqui, por exemplo... O que eu trouxe é esse arco-íris e essa vinheta. Mas a gente poderia fazer qualquer outro tipo de efeito que fosse transparente. Que desse um nível de transparência legal. A gente poderia fazer, assim, né? Tipo... Eu vou pegar o Gimp aqui e vou fazer o seguinte. Eu vou criar uma imagem com essa mesma dimensão aqui. Ctrl N. 1280 por 720. Eu vou criar um outro degradê diferente aqui. Vamos lá. É um degradê bem coloridão aqui. Olha, ele vai dar uma outra cara total aqui, né? E eu vou deixar ele... Eu vou abaixar a opacidade dele pra ficar bem baixo, assim. Vamos ver o que acontece quando a gente exportar isso aqui. Então, Ctrl Shift Export. Filtro 2. Isso tá na minha pasta principal. Lives aqui. Legal. Gimp tem uma opção de plugin Python? Sim. Dá pra rodar o... Pra... 2. É simplesmente uma imagem em camada de transparência. Hahaha. Esse ficou muito tosqueira. Total. Total. Bom, tá travando. Vocês preferem continuar na semana que vem? Se vocês quiserem, a gente continua na semana que vem. Não tem problema pra mim. Eu perdi poucos quadros aqui desde quando eu comecei. Eu perdi 500 quadros. Tipo, 1.6% de tudo que eu transmiti. Desde quando eu voltei. Não, esse... Não, sério. Esse ficou muito feio. Ficou feio demais, cara. Tem condições de usar esse filtro aqui, né? Mas tudo bem. A gente aprendeu. A gente aprendeu alguma coisa nova. E a gente gerou o próprio filtro. E fez algumas coisas. Usando merge de imagens, né? O que é muito massa. A última coisa que eu tenho pra falar aqui é sobre textos. Mas se... Tiver muito ruim. A gente pode voltar na semana que vem. E continuar discutindo sobre isso. Pra mim... Não tem problema nenhum. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Se vocês quiserem, a gente pode tentar fazer esse aqui. Se não der... Tá de boa? Ah, então vamos aí. Falta pouco. Esse é o último assunto. Textos e coisinhas mais pra gente continuar. Então, massa. Uma coisa que a gente não fez ainda foi criar uma imagem. De todas as coisas, a gente não criou uma imagem. Então, ipython, sei lá. Ah, from peel, import image. E a gente não criou uma imagem. Então, image.new. E aí eu vou criar uma imagem. E aí eu vou criar uma imagem RGB. De 400 por 400. Ponto. Show. Massa. Temos uma imagem... Preta. Ah, mas eu queria que essa imagem fosse colorida. Sei lá. Azul. Blue. Massa. Temos uma imagem azul. E era aquela coisa que vocês estavam falando. Ah, mas será que dá pra fazer uma imagem? Dá. A gente acabou de ver que... A gente acabou de criar uma imagem do nada. A gente pegou uma imagem e foi criando coisas. Ah, se eu quiser, sei lá. Passar um daqueles, sei lá. Códigos muito loucos. FF65FF. Massa. Dá esse rosa aqui. Muito doido. FFAAFF. Bom, beleza. Dá um rosinha mais bacana aqui. Tá vendo que só com isso a gente já consegue criar algumas coisas. E tentar manipular as imagens de um jeito bem, 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 bem mais simples. Tipo, funciona. E aí, por exemplo, a gente tem o drawn. Que a gente pode desenhar em cima dessa imagem. Então, por exemplo, eu vou criar essa imagem aqui com esse fundo. E vou falar que ele é im. E aí, eu vou importar, então, from peel. Import. Image draw. E aí, eu vou falar que eu vou desenhar em cima disso aqui. Poderia passar uma matriz para criar isso aqui? Sim, poderia passar uma matriz. Por exemplo, a gente pode fazer isso aqui. Vamos lá. Então, vamos criar a partir da matriz antes da gente entrar nisso aqui. Eu vou criar uma matriz com numpy. Então, from numpy import array. E eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar uma matriz que vai de 0,1, 0,1. E a gente vai tentar recriar aquela imagem que a gente tinha antes. Vou fazer o seguinte. Array. Na real, eu posso fazer uma coisa mais fácil aqui. From numpy import arrange. Arrange. Então, arrange de... Sei lá. 8 pixels. Eu não tenho nada... Eu pus 0. Quero 8. Beleza, massa. Eu tenho 8 aqui. E aí, eu vou fazer o seguinte. Desses 8, eu vou dar um reshape. Reshape. E... A gente tem 8. 4 por 2. Opa, eu queria 2 por 4. Então, a gente tem isso aqui. Aí, agora eu posso gerar a imagem a partir disso aqui. Vamos lá. Então, image. Ponto from array. Ele deu erro por causa do tipo. Do arrange aqui. Eu tenho... Eu posso falar pro arrange... Bom, eu vou fazer isso na mão. Vai ser mais rápido, vai. Do que eu ficar desvendando numpy aqui. Um int. E eu preciso importar o int do numpy. From numpy importe... O int. O int 8. Massa. E eu preciso passar isso antes? Será? Eu nunca sei usar o numpy. Eu não sei o que aconteceu aqui. Será que eu precisava... Alguma coisa deu muito errada nessa matriz. Detype. Detype. Eu tinha que ter um argumento aqui pra falar esse detype. O int. Por exemplo, ele tinha que ser assim. Bom, a gente não sabe fazer. A gente entra na internet. Array. Numpy. Arrange. Detype. Aí a gente vê como faz isso aqui. Arrange. Ele vai gerar isso aqui. Ah, no arrange não tem um... Os elementos devem ser tuplas. Start, stop, in. Detype. Pô, ele tem um argumento detype no arrange. Ué. Arrange. Sei lá. De 8. Detype. O int. 8. Ah, agora funcionou. Ponto reshape. 2 por 4. Ah, cannot receive reshape. Ah, não. Ah, é isso. Que tá errado. É... Range. Isso. Ponto reshape. Agora sim. Cara, tô apanhando do NumPy aqui. Reshape. 2 por 4. Massa. Agora a gente tem essa matriz que a gente precisa. Então eu vou chamar ela de M. Então, image. From array. De M. Ponto show. Massa. Olha, a gente conseguiu criar essa... Ser arrangido NumPy. Uou. É, eu confundi aqui. Tô todo bugado aqui. Não, cara. Essa caída da internet... Me matou. Então, aí você poderia criar também a partir daqui do array. Tipo, aí tu vai ter que fazer um array que faz sentido, né? Por exemplo... Um array de bytes que... Fazem sentido, né? Tipo, array... Por exemplo... Sei lá, de... True, true, true. False, false, false. Depende de como você vai fazer isso aqui. NumPy tem sempre umas coisinhas. Sim, não. NumPy ele é... Ele é complicado, às vezes. Por causa dessas coisas. Então, legal. A gente tinha a imagem que a gente queria lá. E a gente tava com o image drawn. E a gente importou. Fez uma imagem. Que era uma imagem colorida. A gente tinha aqui que era esse em. Que era essa imagem com esse fundo. Beleza. Aqui no draw a gente pode fazer várias coisas. E eu acho que eu vou fazer a coisa mais simples que dá pra gente fazer. Sem ninguém querer me matar. Que é escrever. Então, por exemplo. Draw. Ponto. Eu não instanciei o draw, né? Então, draw. Recebe. Image draw. Da imagem que a gente tem. Que é a imagem rosa. E... Bom. A partir de agora. O que a gente tem que fazer aqui? Pra gente escrever nesse esquema aqui. Então, eu preciso falar pro draw. Draw. Escreve um texto pra mim. Text. E eu preciso falar pra ele. Aonde ele vai escrever esse texto. Bom. A gente tem uma imagem 400 por 400. Eu vou escrever no. Sei lá. 20. Barra 20. Então, na. Linha 20. Na coluna 20. A gente vai começar a escrever. A gente vai escrever um texto. Sei lá. Live. De Python. E é só isso. E agora a gente. Quando a gente der um image. Show. A gente tem escrito aqui. Live de Python. Bem pequenininho aqui. Eu queria que ele conseguisse. Dar um reshape aqui. Isso. Massa. Live de Python. Escrito pequenininho. 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 Se a gente escrevesse isso. Se a gente fizesse uma imagem menor. Ou alguma coisa diferente. A gente poderia ver. Alguns tamanhos diferentes disso. Bom. Sacaram como faz pra escrever? Tem várias outras coisas. Que dá pra gente fazer com isso aqui agora. Que a gente sabe escrever. A gente pode escrever isso com fontes personalizadas. Por que não? Em vez de fazer esse draw aqui que a gente fez. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar um arquivo. Acho que vai ser mais rápido. Ctrl X. Ctrl P. Exemplo. 03.py E aí o que que rola? A gente vai abrir esse beijinho aqui. A gente vai importar o image draw que a gente tinha. Lá do outro. E a gente vai precisar do image fonte. Agora pra poder escrever. Com mais propriedade. Aqui dentro. Então a gente tem esse image. E eu preciso fazer o draw. Que era aquele atributo que a gente tinha. Então draw recebe image draw. E image. E agora eu preciso falar pra ele. Qual é a fonte que eu quero usar. Pra gente escrever. Poder escrever coisas mais mirabolantes aqui. Então vamos fazer o seguinte. Fonte. Pra gente testar isso aqui. Image fonte. Eu trouxe uma fonte. Eu trouxe duas fontes aqui. Uma é essa. Trigo espartam aqui. E a outra é o abis. Que é a fonte que eu uso pra fazer as. Thumbnails do canal aqui. Então eu vou pegar. Simplesmente a gente tem que falar. Image fonte. E aí a gente fala qual é o tipo da fonte que a gente quer. E aqui a gente coloca. A image fonte. Ponto true type. Que é pra falar qual é. Que tipo assim. É uma verdadeira fonte. True type. Só que aqui. Ele é tudo minúsculo. Eu não sei porquê. Não tem underline. Não tem nada. Fico confuso. E a gente tem um argumento. Que se chama size. Que é o argumento. Que a gente pode colocar. O número de coisas que a gente quer. Então por exemplo. Ah eu quero 150. Vamos ver. Talvez não dê muito bom. Mas tudo bem. Aí a gente vem. Draw. Ponto. Text. Então eu quero escrever o texto. Que texto que eu quero escrever aqui. Onde que eu quero começar isso aqui. Eu vou começar em 10.10. E eu vou escrever live de Python de novo. Live de Python. Isso. E aí eu falo que a fonte que eu quero. É essa fonte que eu trouxe. Fonte. Fonte. E aí vocês lembram que. Bom. Como a gente já. Fez isso aqui. Agora a gente só precisa dar um im.show. Porque. O draw já escreve na imagem. Manipula. Tudo por ele mesmo. Então. Python. Exemplo. 3.py ImageDrawModulusNotColable. Porque não é imageDraw. É imageDraw. Draw. Estou esquecendo das coisas. Legal. E aí. Temos live de Python. Ficou bonito. Não. Mas está tudo bem. O que a gente queria era escrever. Certo. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar um ipython. Menos i. Nessa parada. Para a gente continuar nesse ambiente. Onde ele está aqui. E o draw. Ele tem várias outras coisas interessantes aqui. Porque a gente pode desenhar uma elipse. A gente pode desenhar um quadrado. A gente pode desenhar uma linha. Tem várias coisas que a gente pode fazer aqui. Então por exemplo. 10 a 50. E aí a gente pode vir aqui. E dar um im.show. E ele escreveu uma linha. Provavelmente em algum lugar. Onde a gente não consegue ver. Porque provavelmente ela está bem pequenininha. Mas a gente consegue fazer isso aqui. Agora dá para fazer thumbnails do canal do YouTube. Olha que massa. Sim. Dá para a gente fazer isso aqui. Esse draw cria uma nova camada? Não. Ele faz imagem destrutiva. Ele vai destruir a sua imagem original. O draw sempre destrói. Então não dá para fazer isso aqui. Então aí no line aqui. Por exemplo. A gente tem vários outros parâmetros que a gente pode usar. Inclusive o help do pillow é muito bom. Então a gente vai falar. Coordenada x e y. Qual é a cor que a gente quer. E qual é a largura que a gente quer. Então vou fazer o seguinte. Eu vou printar essa linha aqui. E eu vou falar que ela é white. É uma linha branca. E ela vai ter um fio sei lá. De 300. E vou fazer o seguinte. A im.show. E não funcionou. Não riscou o que eu queria. Olha que sacanagem. Só porque eu estou em um live code. Lucas falou aqui. Mandou. Cara um beijo. Manda um beijinho. Manda sim cara. Um beijo para ti cara. Obrigado aí pelo teu super chat. Tamo junto. Total. Você pode mudar. Você pode salvar. Cada final de imagem. Numa variável. Mudando por passo. Só que o image. Que ele faz aqui. Mude. Ele é destrutivo. E. O fato dele ser destrutivo. Faz com que a coisa seja difícil de manipular. Porque. Você está vendo que. Eu não estou passando a imagem aqui. Eu estou passando só tipo. O que está acontecendo aqui. Eu não estou mexendo na imagem. E ele está destruindo a imagem sozinho. Porque ele tem o dom de destruir a imagem. Por que que ele não quer escrever meu. Minha linha. E eu coloquei mó grossura. Grande aqui. Parece que está. Todo mundo é contra mim hoje. Draw. Image show. Não quero desenhar a minha imagem. Tudo bem. É pode fazer um copy. Então a gente pode desenhar. Tipo assim. Um retângulo. Por exemplo. E aí o retângulo. A gente vai de. Sei lá. O retângulo. Ele precisa ser. Com várias dimensões. Sei lá. 10. 100. 100. 10. 100. Por exemplo. A gente tem o fio. Que é por exemplo. A cor. Então é. Sei lá. Green. E aí a gente tem. Widif. Que a gente quer. Sei lá. De. 800. Ah. Coordinate list. Must contain. Exactly. Two coordinates. E eu preciso mandar as quatro. Será? 10. 100. Yes. Image show. Ele não quer desenhar nada comigo hoje. Tá de sacanagem. É assim que eu desenho. Só não quer desenhar. Tipo. Paint. Quando você põe um texto. Ele fica ali. É exatamente isso. Ah. Essa live. Literalmente. Não é a minha live. Né. Tipo. Deu tudo errado. Tá. 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 Mas tá tudo bem. A gente vai sobreviver. Pô. Eu não entendi por que que ele não printou essa parada desse. Desse retângulo. Tipo. Ele tinha que fazer isso. Teria que isolar o draw da foto. Mostrar a mesclando. Sim. É a parada. Mas eu não entendi por que que ele não desenhou o retângulo. Assim. Tipo. Talvez seja. Ah. Eu acho que é por causa disso aqui. Eu precisava colocar. Tipo. Isso. É uma tupla de tupla. Aqui ó. Tipo. Sei lá. Hack. O retângulo. Por exemplo. Ele vai tá aqui. Ele é uma. Tupla. Ou sei lá. Zero. Quinhentos. E aí eu vou precisar passar outra coisa. Que vai ser zero. Sei lá. Zero. Zero. Por exemplo. Quinhentos. Quinhentos. Vão ser duas tuplas. Vamos ver se agora eu acerto. Imagem ponto show. Consegui. Não acredito. Demorou. Mas deu certo. É isso. Dá pra desenhar o quadrado. Daria pra desenhar uma elipse também. Daria pra fazer um monte de coisa. E a minha cabeça já bugou hoje. Mas é isso. E a última coisa que eu queria mostrar pra vocês. Que talvez fizesse sentido. Pra quem. Gosta dessas coisas. Eu trouxe. Eu tenho uma imagem aqui. Porque. Pô. Todo mundo quer ficar falando. Ah. Vamos gerar um certificado. Vamos fazer uma parada. X, Y, Z aqui. E aí eu trouxe um certificado. Pra gente poder. Tentar escrever aqui. Alguma coisa. Dentro desse certificado. E é bem basicão. Daquele jeito que a gente tinha feito aqui. Eu vou mudar um pouco a fonte. Por exemplo. Porque eu trouxe outra fonte. Pra gente testar. Então vamos lá. E aí eu vou abrir esse certificado. E vamos ver o que a gente consegue. Ah. Aqui não é o beijo. Aqui é o certificado.jpg. Aqui é a fonte. Eu vou deixar 150 mesmo. Sei lá. 145. Vai. Pra não falar que eu fiz a mesma coisa que eu tinha feito antes. E aqui eu vou escrever o certificado no nome. Sei lá. Do Eduardo. Só que aqui eu tenho que achar a posição dessa coisa. Que eu não sei onde tá. Então vamos vir aqui. Vou abrir isso no GIMP. Pra gente saber mais ou menos onde tá isso aqui. Automação do certificado. Sim. Dá pra fazer um monte de coisa. É bem divertido isso. Então eu acho. Olha aqui. Vamos ver. Mais ou menos. Oh. O que eu quero é um retângulo. Isso tá mais ou menos aqui. 700 e pouco. 740. 700 por 400 e pouco. Vamos fazer um teste aqui. Então eu vou escrever Eduardo em... 700... 450. Vai. Vamos ver o que que acontece. Então a gente vai escrever o Eduardo x e y aqui. Uma fonte tal. Num tamanho x. Vamos ver se a gente consegue fazer isso aqui. Então... Vamos ver. Ah. Funcionou. Olha que massa. Temos um certificado do Eduardo. Eu vou fazer o seguinte aqui. Eu vou dar um save. Certificado. Eduardo.jpg. Porque... Talvez a gente consiga visualizar melhor isso aqui. E faltou uma coisa, né. Vocês viram que tava branco? Isso aqui tinha que ser... Verde, né. Então, por exemplo... Aqui é onde a gente colocou o fonte. Depois do fonte, a gente bota o fio. Que é a cor da letra que a gente quer. Então, por exemplo... A fonte... Fio. E aí, esse fio... Ah... Sei lá. Verde. Green. Vamos ver se a gente chega num verde próximo. Ou se não vai dar. Se não der, a gente tenta de novo. Então... Beleza. Gerou a imagem com o certificado. Certificado do Eduardo. Então, vamos abrir com o visualizador demais. Ó. Ficou mais ou menos onde a gente achou que teria que ficar. Não tá um verde certo, mas... Já tá legal. A gente já tem o certificado. Ah... Eu vou escrever aqui. Então, por exemplo... Eu tenho esse texto. E agora eu vou escrever meu sobrenome aqui embaixo. Eduardo... Ah... Mendes. E aí, aqui... Como a fonte tem 145... Eu vou somar... Na... Vertical... Mais... 150. Pra dar uma distância. Não colar uma fonte na outra. Eduardo Mendes. Vamos ver o que que rola aqui agora. Python exemplo 3. Ó. Já ficou muito bom. Já ficou muito bom. Agora o que a gente precisa fazer aqui... Eu vou lá no Gimp. Porque eu preciso achar... Qual é o número dessa cor aqui. Dessa cor... Desse verde aqui. Se a gente conseguir... Vai funcionar e vai ficar bom. Então... O que eu preciso descobrir... É essa cor aqui. Ah... E7... Tal, 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 tal. Massa. Era só isso que eu queria. É... É... Nossa. Pera aí... Que agora eu me confundi todo aqui. Eu pensei que eu tinha anotado... Aí não copiei. Não, tá difícil hoje. Tá difícil. Pô, Danilo. Um bom beijo pra você aí, cara. Tamo junto, ó. Não fica triste, não. Não. Então é isso aqui. Aí a gente precisa colocar o cifrãozinho aqui. O... Cerquilha. Vamos ver se a gente vai conseguir acertar a cor do certificado agora. Ó! Temos um certificado? Automação do certificado. Já deu pra escrever aqui, ó. Ficou a cor certinha. Ficou muito massa. Eu acho que talvez aqui só... Podia ter ido um pouco mais pra frente aqui. Tá, tipo, passando aqui. Sei lá. 700 e... Alguma coisinha. Aqui a gente tá 700. Vou colocar 702. Vamos ver se vai dar bom aqui. Ah... Só pra ficar mais bonitinho. Ó, já ficou quase na linha aqui, ó. Ah, já ficou ok, vai. Pô, temos um certificado. O legal... Tem várias coisas que a gente não viu aqui, que a gente poderia ter visto. E tem várias outras coisas que eu coloquei no slide e que eu não mostrei. E a gente vai parar agora também. Ó, eu fiz esse live de Python. Fiz o esquema do certificado. E é isso. Pra eu não tomar muito tempo de vocês, já passei 15 minutos do planejado. Eu vou upar todos os códigos com todos esses pontinhos aqui. Tá tudo isso aqui, tá numa pasta aqui. Ah, 13, 14, 15. Tá tudo com os números certinhos lá no meu... Na minha pastinha que eu vou subir pro repositório. Ficou faltando esse de adicionar bordas, mas eu acho que fica um exercício pra vocês se divertirem aí. De como expandir, colocar bordas nas imagens. Dá pra fazer algumas coisas legais. E é isso, pessoal. Obrigado aí por todo mundo que compareceu. Desculpa por todos os ocorridos. Você parou no meio da live, mas tá tudo bem. A gente vai superar isso. Espero que tenha sido divertido pra vocês. E a gente se vê semana que vem. Um beijo. Beijo pra todo mundo. Um beijo partinho assim. E... Até semana que vem. Tchau. 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 Tchau.